A gente veio aqui gritar pela democracia, então animação. Boa tarde! Aí sim! Então, a gente está passando lista de presença e estamos pedindo que todo mundo responda, assine, se tiver aqui algum convidado que a organização convidou e chamou, a gente pede para ir lá fora, dar um nome ou então vir aqui, aqui na frente, falar com o pessoal para a gente ajudar na organização. E aí, para começar animado, aí eu queria pedir ajuda de vocês para todo mundo gritar junto uma palavra, uma palavra de ordem para esse momento. A nossa luta é todo dia, o nosso grito é por democracia. A nossa luta é todo dia, o nosso grito é por democracia. A nossa luta é todo dia, o nosso grito é por democracia. Bom, então hoje vai começar aqui a compor a mesa e a gente vai gritando, vai falando e vai lutando durante toda a nossa tarde se conversando, tá bom? Então, hoje é dia de grito, grito, grito pela democracia. Então, pessoal que já chegou, os palestrantes já chegou, peço que vem subindo ao palco a Melinha, a Melinha que é da União das Mulheres de São Paulo, a Tamires que é da Juventude e Garantia de Luta, o Guilherme Mello, economista, a Laerte Coutinho que é cartunista, Carol Trevisan, Ponte Jornalismo e Jornalistas Livres, a Camila Lanes da UBS, peço que venham compor o palco, a Tamires do Garantia de Luta. E para começar, eu vou chamar aqui o nosso companheiro da democracia corintiana, o Leandro, para ele inaugurar a primeira fala aqui. Essa aqui é a democracia, eu sou palmeirense, mas está aqui o nosso companheiro da democracia corintiana. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, amigos e amigas, na luta contra esse golpe e essa miséria que estão fazendo com a nossa sociedade nesses últimos dias. Nós representamos aqui o coletivo Democracia Corintiana, que é um movimento que surgiu a coisa de dois meses atrás, tentando resgatar as origens do Corinthians, porque o Corinthians hoje é uma das poucas organizações populares sociais que tem voz na mídia, que tem espaço para tentar lutar contra a monopolização que a gente tem da opinião pública. inclusive a nossa torcida também passa muito por isso, por essa idiotização que a mídia está causando na nossa sociedade, especialmente na classe média. E a gente está lutando porque os corintianos nasceram de operários, nasceram da luta dos operários anarquistas do Bom Retiro, em 1910, há 100 anos atrás, 106 anos atrás. E muita gente se esquece disso, porque o Corinthians foi um time que lutou, que na verdade, muito mais que um time de futebol, foi criado para entrar nos espaços onde as elites não permitiam que o povo trabalhasse. em 1910, os trabalhadores, os operários, os recém-libertos escravos, eram seccionados, eles eram obrigados a praticar seu lazer nas margens do rio, dos rios, do rio Tietê, enquanto a elite poderia ocupar o velódromo, que hoje fica onde é a Praça Roosevelt e tal, e os pobres não tinham direito a praticar o futebol, que hoje é uma expressão cultural fortíssima do nosso país. E quando a gente vê as elites tentando excluir os pobres, excluir os trabalhadores, excluir aqueles desfavorecidos pelas oligarquias, pelos grandes ruralistas, pelos grandes empresários, a gente se sente na obrigação de falar, o Corinthians ainda tem essência, ainda é vivo e está na luta do lado do povo. O Corinthians está para representar o povo, o nosso coletivo não é composto apenas por corintianos, mas por pessoas que se inspiram na democracia corintiana, que foi um veículo importantíssimo para popularizar a luta das diretas já, nos anos 80, liderado por Sócrates, Vladimir. E nós também, parte da nossa torcida está sofrendo muito com essa ditadura nova que está surgindo aí, com essa repressão que a gente vê, principalmente aqui no estado de São Paulo, quando nós vemos 18 membros da torcida Gaviões da Fiel presos injustamente até hoje por mais de um mês, porque protestaram contra um filho da mãe que rouba a merenda das crianças das nossas escolas, contra um safado que se faz de legalista, um sem vergonha que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo hoje, que fez o seu nome, fez a sua carreira dentro da política, através do combate à torcida organizada, inventando história, criando marginalização, porque as torcidas organizadas, eu não sou um torcedor organizado, eu sou um torcedor comum, como a mídia gosta de chamar, eu não pertenço a nenhuma torcida organizada, mas eu conheço a vida dos caras, entendeu? E lá eles têm cara, gente boa, trabalhador, pai de família, e tem gente ruim também, como tem médico, gente ruim, né? Tá aí, a gente tem exemplos na mídia, tem jornalista, gente ruim, tem advogado, pior ainda, político, então, da direita nem se fala, né? Tem gente que tem trabalho escravo e vai falar no Congresso sobre direitos, né? Que nem o seu Ronaldo Caiado, aquele sem vergonha, que a família dele inteira tá na lista negra do Ministério do Trabalho, e o cara tá lá pagando de moralista. Tem o filho da mãe de um cunha, dentro, tomando, dando o direito, decidindo quem vai cuidar do nosso país, um safado que tem milhões e milhões, que rouba desde o governo Collor, e tá aí, querendo pagar de moralista e falando que o dinheiro não é dele, é claro que o dinheiro não é dele, o dinheiro é meu, caralho, o dinheiro é de vocês, o dinheiro que tá na conta dele na Suíça é nosso, né? E o safado vai lá falar que é da mulher dele, para de brincadeira comigo. Então, eu queria que todo mundo tivesse essa consciência, que eu acho importante dizer que hoje eu tô aqui com a camisa do Corinthians, porque nosso grupo nasceu dentro da coletividade corintiana, mas nós temos uma coisa muito maior para a gente lutar aqui, que é uma coisa que é toda nossa, que é o Brasil, são as riquezas do Brasil, são os direitos dos trabalhadores, é o direito à educação, o direito ao SUS, o direito à cultura que estão suprimindo a gente, a gente teve num ato na quarta-feira, lá na invasão, na ocupação da Funarte, coisa mais linda de se ver aquilo lá, quem puder colaborar com os caras, a gente precisa lutar por isso, pela reforma política, a gente precisa lutar pela democratização dos meios de comunicações, que foi o grande responsável por esse golpe que nós sofremos agora, que é deixar a informação chegar à nossa população, que já tem pouco estudo, através da mão de poucos grupos, de meia dúzia de famílias que estão aí há mais de 50 anos dominando a opinião pública, certo? A gente tem que prestigiar as mídias independentes, a gente tem que prestigiar a luta da EBC, da empresa brasileira de comunicação, que teve o seu presidente deposto nojentamente por um ato ilegal do seu Michel Temer, esse crápula que se fosse para uma eleição não passa nem de 1% dos votos, esse sem vergonha que usurpou, que usou o nosso voto, o voto que nós demos de confiança numa aliança que não deveria ter existido, porque achar que a esquerda algum dia vai ter algum apoio desses caras, é muito inocência achar que esses caras vão ficar do nosso lado, passaram o tempo todo orquestrando contra nós, para tomar o poder, porque pela urna eles não chegariam ao poder, é o terceiro golpe que eles dão, é o terceiro presidente falso que eles colocam no Brasil, através de golpe, né, o senhor, ou através de golpe ou através de coligações bizarras, partidárias. Então, a gente tem que ter consciência das nossas lutas e ter muito claro as nossas pautas, né, é a recuperação do nosso voto, que foi jogado no lixo, é a gente fazer uma reforma política onde nós decidamos quem vai ocupar congresso, quem vai ocupar senado e não os partidos políticos e a gente precisa lutar pela democratização dos meios de comunicação, né, para a informação que chegar é uma informação limpa, verdadeira e honesta, e não a sujeira que a dona Globo faz, que a dona Bandeirantes faz, que os meios de comunicação fazem com a nossa população, que aproveitam da falta de cultura e da falta de informação do nosso povo para semear na cabeça das pessoas uma ideia que não favorece a eles. Agradeço a todos vocês, obrigado pela atenção. Vai Brasil, vai Corinthians! Vai Corinthians! Gente, a gente queria chamar para compor a mesa, Guilherme Melo, professor da Unicamp, que já se encontra presente, sei, daqui a pouco ele vem para cá, e a professora Laura Carvalho da USP, para compor a mesa com a gente, e queria agora pedir para a Jaceara falar aqui um pouquinho para a gente da Juventude e Garantia de Luta. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jaceara, tenho 27 anos, sou estudante de psicologia e do Conselho de Juventude do município de Campinas. Está meio ruim aqui, calma aí. Eu estou aqui hoje representando as mulheres do Juventude e Garantia de Luta, e como sou militante no que tange as questões da juventude, gostaria de pautar a minha fala sobre isso. Eu acho que, até olhando pela plateia, eu não sei se vejo muitos jovens, de 15 a 29 anos como preconizado no estatuto, mas eu acho que posso dizer que represento hoje essa juventude, que como o próprio companheiro aqui falou, assim como nós, trabalhadores e trabalhadoras, também sofremos violações de direito a todos os dias. Eu acho que com o governo Lula e com a Dilma, a gente teve muitos avanços no que tange as políticas de juventude, principalmente quando a gente olha para a Secretaria Nacional de Juventude e para o Conjuve, que teve uma atuação bem proativa para trazer as demandas da juventude para a sociedade, em especial a juventude preta e periférica, com o programa Juventude Viva. Eu acho que essa atuação que o governo deu mostra que nós, jovens, saímos da invisibilidade. Deixamos de ser marginalizados, conceituados como os vândalos que não querem saber de nada. Na verdade, queremos sim e é por isso que estamos aqui hoje. Eu acho que, como todos aqui já sabem, o governo atual é um governo golpista e que vamos sofrer muitos retrocessos, principalmente a juventude. Eu acho que a gente até observa que teve uma carta de repúdio contra o governo confeccionada pelo Conjuve, que foi publicada e ela foi censurada. Então, teve que ser tirada dos canais de comunicação, dos veículos de comunicação, o que ainda nos mostra que o negócio está muito rápido. Então, a gente tem que... Acho que esse momento é para nós, jovens, nos unirmos, nos organizarmos, porque a juventude não é mais o futuro. A juventude é o presente. E reflexo disso é o que a gente está vendo na sociedade. Eu acho que a gente está na hora da gente se unir, porque não dá mais para termos nossos direitos violados. Porque como... Acho que a gente luta uma vida toda. A juventude luta uma vida toda. Então, somos imprescindíveis nessa luta. Principalmente nós mulheres, que eu acho que hoje a gente consegue ocupar alguns espaços, ainda nessa reforma política, precisa conter, ter uma igualdade, uma questão de igualdade entre gênero, que a gente precisa pautar. Então, nós mulheres e jovens somos violadas duas vezes, por ser jovem e por sermos mulheres. É por isso que eu acho que, diferente do que a sociedade machista e conservadora vem trazendo, que nós somos o sexo frágil, na verdade nós não somos o sexo frágil. Eu acho que nós somos mais machos do que muito homens. E é isso aí, mulherada, vamos que vamos. Dá-lhe juventude! Eu grito pela democracia! Pessoal, como é que está de volume? Como está de volume? Tem gente que está falando que o volume está baixo, tem gente que está falando que o volume está alto. Vocês querem que abaixe um pouco o som? É para baixar. Baixe um pouco o som. Então, continuando, pessoal, eu vou chamar a Tamires, que é da juventude, nosso coletivo garantia de luta. Tamires. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Tamires, faço parte da juventude e garantia de luta. Sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal de São Paulo. e minha fala, pretendo ser breve, mas eu gostaria de pautar em dois momentos. E no primeiro momento ressaltar dez dias. Dez dias de governo golpista e nós já sentimos a capacidade destrutiva que os golpistas têm. Nós já sentimos, os trabalhadores já sentiram, as trabalhadoras já sentiram, os estudantes já sentiram, os artistas já sentiram, todas as classes populares do Brasil já sentiram o que está e o que está por vir nesse governo usurpador, porque não passa disso, é um usurpador. Eu faço parte de uma geração que cresceu na efervescência da afirmação do neoliberalismo no Brasil. Contudo, eu também faço parte da geração que teve nos governos do PT uma coisa que nenhuma outra teve, oportunidade. Nós, eu vivo na geração geração que teve oportunidade. Porque eu, filha de pernambucano, pude ver meus pais conseguirem comprar uma casa própria e ter o teto. Eu, que não tinha dinheiro para entrar na universidade, consegui entrar no ensino público numa Universidade Federal do Reune, na periferia de Guarulhos. Então, isso é muito significativo para mim. Mas, contudo, não sejamos hipócritas e sabemos, nós sabemos que boa parte da população da juventude não tem ainda, não teve essa oportunidade. Contudo, hoje, cabe a nós lutar para que todos aqueles que tiveram e os que podem vir a ter, tenham esse direito ainda garantido, tenham essa oportunidade reservada para no futuro que, se nós permitimos, poderá ser muito tenebroso. O projeto de Brasil que nós vemos dos golpistas está muito estabelecido. é um reflexo, é um reflexo, claro, de qual classe eles querem governar. A classe que eles querem governar é um reflexo de quem está envolvido neste governo usurpador. É uma classe branca, é uma classe rica, é uma classe machista e é uma classe racista. Isso está posto. Não está posto. É uma classe que pisa na cara de mais de 30 anos de militância e de suor de trabalhadores, trabalhadoras, militantes, artistas que lutaram por direitos no Brasil e que agora têm essas tapas na cara em 10 dias. E tudo isso, esse governo usurpador vem silenciar uma mulher guerreira que lutou contra a ditadura e a silencia. Só que esse golpe não silencia apenas Dilma, silencia 54 milhões de votos e silencia todas nós mulheres aqui presentes. Esse golpe silencia todas as mulheres que morreram lutando pela democracia. E hoje eu estou aqui e todos vocês estão aqui também para bater o pé e lutar. Porque nós não vamos permitir mais retrocessos. Nós vamos fazer pressão. Nós não vamos permitir que esse governo leve todas as classes populares para o buraco. não permitirei que o SUS, por mais que tenha suas dificuldades, seja tirado dos jovens que precisam. Eu não permitirei que a cultura, que finalmente conseguiu alcançar o preto periférico, finalmente conseguiu começar a alcançar, seja tirado, seja arrancado dos braços dessas pessoas. Eu não vou permitir. E sei que cada um de vocês que estão aqui hoje não vão permitir também. Juntos nós ocuparemos as ruas, juntos nós ocuparemos os espaços públicos, juntos nós lutaremos e seremos mais fortes e lutaremos pela democracia. Fora Temer, fora golpistas. Fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Gente, aqui está muito bonito e para quem não está tendo a oportunidade de vir para cá, sentir essa energia, participar desse espaço importante, está sendo transmitido online na PCO Abramo. Então, avisem aí seus contatos, coloca aí no WhatsApp, no Facebook, que está sendo transmitido e que está maravilhoso para quem estiver aqui por perto também para chegar junto. Agora, a gente queria chamar aqui para a mesa o Pedro Freitas, do Levante, o Luiz Nassif, jornalista, e chamar o Eduardo Pisa para falar aqui com a gente. Companheiros e companheiros, a luta continua. Eu estou aqui, faço parte do movimento LGBT, faço parte do setorial LGBT do Partido dos Trabalhadores, participo de ONG, sou diretor do Sindicato dos Advogados de São Paulo e nós estamos aqui para manifestar a nossa indignação por esse golpe, esse golpe que o mundo inteiro está denunciando. Nós temos que dizer para a ministra Rosa Weber que golpe é golpe. A gente tem que dizer para ela o seguinte, vai trabalhar em processos mais necessários. Nós precisamos de uma justiça justa, nós precisamos de um poder judiciário que faça justiça. Nós não podemos admitir que tenhamos um golpe, um golpe que dizem que não tem tanque. Tem tanque sim, tem a polícia militar dando cacete em todo mundo que é contra esse governo espúrio. Nós não podemos aceitar. Nós, os gays, as lésbicas, as travestis, os transexuais, os bissexuais, os heterossexuais, temos dignidade. Estamos aqui para dizer que nós queremos ser respeitados nas nossas individualidades, nas nossas identidades. E não é meia dúzia de evangélico fundamentalista. Sem vergonha! Nós não podemos aceitar que o Brasil abra mão do seu Estado laico. Nós não podemos admitir que nós nos transformemos numa teocracia. Nós temos que respeitar quem não tem fé, quem não acredita em Deus, assim como temos que respeitar quem tem religião. Nós não podemos admitir que deputados e senadores transformem aquilo num grande cassino. E é o que tem... Aonde tem deputado, aonde tem evangélico fundamentalista, tem roubalheira. A gente sabe disso. E está na hora, está na hora da gente abrir a caixa preta do Poder Judiciário. Está na hora da gente olhar para esses deputados e dizer o seguinte. Fora vocês, terroristas, vocês é que são safados e sem vergonha. Nós construímos um Brasil, um Brasil que há 12, 13 anos tem buscado a melhoria da população. Ainda assim os banqueiros ganharam, ainda assim ganharam. Mas nós precisamos melhorar, distribuir mais renda, aumentar a Bolsa Família, distribuir mais cota social, mais cota racial. É isso que o Brasil precisa. Não é essa porcaria sem vergonha dessa economia para capitalista. Não é vender o pré-sal que nem José Serra quer. Nós não podemos admitir... O pré-sal é nosso. Nós não podemos admitir que o Brasil seja fatiado. Temos que olhar os companheiros e companheiras da periferia, os jovens negros que são assassinados pela polícia militar. Temos que olhar para os trabalhadores sem terra, os trabalhadores sem teto. Essa é a nossa gente. Esse é o nosso povo. Nós temos que dizer, não, basta, fora, capitalismo selvagem. Essa gente sem vergonha. Eu tenho muita preocupação que amanhã as gays, os lésbicas vão apanhar na rua, como já tem ocorrido. É por causa disso que é fora temer. Muito obrigado, companheira. Eu queria chamar para o palco o Roberto do Vermelho para Lutar, o Zé Trajano, jornalista, o Chico Maltavani da Gaviões da Fiel, já falou companheiro da democracia corintiana, o Márcio Macei, procurador de Estado de São Paulo. E agora, vou passar a palavra para a nossa Amelinha, para ela se posicionar aqui. Boa tarde, mulheres e homens. Boa tarde, juventude. Boa tarde, trabalhadoras, trabalhadores. Boa tarde, eu sou da União de Mulheres de São Paulo, uma organização autônoma feminista e sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Também fui presa política, também vivi o golpe de 1964. Então, eu estou, na verdade, vivendo o segundo golpe de Estado da minha vida. E é esse golpe que, no meu modo de ver, ele foi feito no dia 17 de abril. Aquele dia 17 de abril deste ano, quando teve a votação pela admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma, lá na Câmara de Deputados, quando aquele deputado federal do Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro, declarou o seu voto, declarou o seu voto pela admissibilidade, fazendo essa declaração, uma homenagem à memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos torturadores, um dos torturadores mais sangrentos, mais violentos da época da ditadura militar. Daquela ditadura de 1964 a 1985, o Ustra é responsável por muitas mortes de militantes aqui na cidade de São Paulo. Então, quando ele faz essa homenagem, ainda fala, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, para o horror da Dilma Rousseff. Eu não sei se vocês se lembram, esse homem, como um parlamentar, dentro de uma Câmara de Deputados, no momento de votação, ele viola os direitos humanos da presidenta, ele viola os direitos humanos do povo brasileiro, ele viola os direitos constitucionais. E dos 367 deputados que votaram da mesma forma que ele, dando sim à admissibilidade do impeachment, dos 367, nenhum foi capaz, nenhum foi capaz de protestar, dizendo, eu não defendo a tortura, nenhum. Todos brincaram na hora de votar, fizeram declarações absurdas, sem nexo, ali naquele momento, histórico. Para mim, aquilo ali é um marco histórico do retrocesso político, do retrocesso ideológico que está nos esperando para esses próximos tempos. Ali é um marco histórico, e penso o seguinte, penso o seguinte, que nós, e vocês podem perceber, vamos perceber, que ninguém, ali nenhuma instituição fez, de fato, uma represália, ou exigiu punição a esse deputado, ninguém fez. Ou seja, são coniventes, ali aqueles, os golpistas mostraram a que vieram. Eles querem trazer de novo para o Brasil a tortura política, o extermínio, como já tem feito em vários estados e em várias situações. Aquilo que nós estamos vendo do genocídio contra a juventude negra, eles vão manter, vão manter, e vão criminalizar os movimentos populares. É isso que a gente sinaliza, que a gente vê sinalizado nesse momento. O governo Temer, que é um governo golpista, até agora, até agora que não fez nada, mas ele constituiu-se num governo com o ministério de homens brancos, nenhuma mulher, nenhuma mulher, apesar de muitos protestos, não traz nenhuma mulher no seu ministério. Ele já aponta as iniciativas que ele tem tomado no sentido de desmontar a previdência social, ou seja, a classe trabalhadora vai pagar caríssimo, caríssimo, por todos esses desmandos que eles estão planejando e executando a partir desse governo golpista. Então, eu venho aqui para dizer o seguinte, nós não podemos abandonar essa luta, nós não podemos, eu venho de uma luta que tem uma consigna que diz o seguinte, a única luta que se perde é aquela que se abandona. Então, vamos à luta, nós temos que estar articulados, nós temos que estar articulados, nós temos que estar nas ruas, mas vamos resistir, resistir sempre, temer jamais. Queria saber por que é que vocês estão aqui, o que é que vocês querem, por que é que estamos na luta? Eu, eu quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade nos olhos de um pai, quero a alegria, muita gente feliz, quero a justiça, quero que ela reine em meu país, quero a liberdade, quero o vinho, quero o pão, quero ser amizade, quero o amor, quero o prazer, quero a nossa cidade, mesmo em dias de chuva, sempre ensolarada. E os meninos e as meninas, eu quero o povo do poder, eu quero ver, eu quero democracia. É por tudo isso, por essa luta de democracia que nós estamos aqui. E aí a gente queria agora convidar, fazer referência, participação, a presença da Duca Rachid, produtora da Globo, e chamar a Camila da UBS para fazer uma fala aqui no nosso Grito pela Democracia. Boa tarde, gente. Gente, não dá para barrar um golpe desanimado dessa forma. Boa tarde, gente. Como já foi dito, meu nome é Camila, eu presido a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e eu vim aqui falar uma coisa. A democracia começa dentro da escola pública. A democracia começa a partir do momento que hoje no Brasil nós temos mais de 220 escolas ocupadas em diferentes estados. A democracia começa a partir do momento que a resistência dos estudantes secundaristas conseguiu, por exemplo, ocupar a Casa Legislativa do Estado de São Paulo para dizer para o Capês e para toda aquela coja de deputados que não faz nada dentro da Assembleia que a CPI da Merenda vai acontecer e nós vamos punir o ladrão da merenda. A democracia começa a partir do momento que estudantes secundaristas, junto com seus professores, seus pais, junto com seus amigos, ocupam as ruas, as universidades, ocupam as escolas para dizer que essa educação basta e que esse governo, e eu já queria começar falando sobre o atual governo, o Temer nunca será presidente. O Temer será o golpista interino do Brasil, porque ele não foi eleito para passar o golpe nos 54 milhões de votos dos brasileiros. Foram 114 milhões de votos que nas últimas eleições, foram 114 milhões de brasileiros que nas últimas eleições votaram. 54 milhões deles votaram em Dilma Rousseff e, consequentemente, votaram no Temer. Mas nós votamos em um projeto e a direita tem que entender que eles perderam nesse projeto, perderam nas urnas quatro vezes e só conseguiram agora colocar esse projeto em curso graças a um tapetão arquitetado pela mídia, arquitetado por deputados, que ao invés de defender o seu voto a favor do impeachment, com argumentos, defenderam suas famílias, defenderam colocando o voto para homenagear a sua amante, para homenagear o aniversário do amigo, para homenagear o torturador. E aí eu queria fazer muita referência às ocupações secundaristas e, principalmente, agora as novas ocupações. Está surgindo uma onda de ocupação de espaço. E é isso que nós temos que fazer, ocupar espaço, porque espaço vazio não existe. Espaço vazio não existe. A gente tem que compreender isso. O povo brasileiro tem que ocupar a política. E, se for necessário, que nós todos vamos para Brasília, ocupar o Senado e o Congresso Nacional, não dá para deixar a direita passar a mão e doce os direitos. Não dá para simplesmente sorrir, não dá para simplesmente ficar tranquilo enquanto o MINK, enquanto o SAMU, enquanto o Bolsa Permanência, enquanto a Sisu, enquanto a FIES e a ProUni podem estar ameaçados de nunca mais existir no nosso país. Eu sou filha de professora, sou oriunda de escola pública, eu quero entrar na universidade um dia. E com o governo que tem hoje, que não me representa, porque um governo que não tem mulher nunca me representará, com o governo que tem hoje, as minhas perspectivas de vida diminuíram. Como que eu vou entrar na universidade e ter a capacidade de me formar se hoje o golpista Temer está tirando o meu direito e está tirando a minha oportunidade para dar privilégios para essa esquerda branca, para essa direita branca privilegiada do Brasil? Não dá. A mensagem que eu queria colocar aqui é a mensagem que nós, estudantes e professores, estamos construindo. E parabenizar o Sindicato dos Professores de São Paulo, que tem construído, junto com a Gaviões da Fiel e vários setores da sociedade, uma luta para caçar o ladrão na merenda em São Paulo e para debater a educação pública. Nós não podemos baixar a guarda. A mensagem que eu vim trazer aqui, gente, são duas palavras, mas que elas têm muito sentido no atual momento. Ocupar e resistir. Não dá para ficar quieto. Não dá para ficar desmobilizado. Nós temos que ocupar os espaços. E é por isso que os estudantes estão dando aula de cidadania. Porque os estudantes estão debatendo democracia dentro da escola. E para concluir, fazendo aqui coro com o que já foi dito, lá no Rio Grande do Sul, hoje, existem 123 escolas ocupadas. Uma escola chamada Costa e Silva foi ocupada pelos estudantes. E isso foi muito simbólico o que eles fizeram. Eles renomearam a escola pós-ocupação. A escola se chama Edson Luiz, estudante secundarista morto na ditadura. Nós não iremos esquecer, nós não iremos baixar a guarda. E eu convoco todo mundo para, a partir de hoje, ocupar os espaços, ocupar as ruas e não deixar o governo, o golpista Tener, governar. Não governará, não nos representa e não vai ter sossego. Não tem arrego. Muito obrigada. Fora Temer! Grito pela democracia! Grito pela democracia! Não tem arrego! Não tem arrego! Não tem arrego! Pessoal, chegou aqui a Cátia Passos, do Jornalistas Livres, que vai nos ajudar aqui a mediar a mesa. Eu vou passar a palavra para ela, tá bom? Boa tarde, pessoal! Estou feliz pra caramba de estar aqui hoje e queria falar em nome da Mídia Livre, de todo o Brasil. A gente está fazendo enfrentamento nas ruas. Primeiro, eu quero agradecer algumas coisas que acontecem, algumas demonstrações de carinho com jornalistas livres, que acontecem nas ruas, quando a gente está em campo, fazendo as matérias, colhendo os depoimentos de vocês e fazendo o embate contra o golpe. A gente recebe, na rua, uma grande quantidade de pessoas que agradecem por estarmos fazendo esse trabalho. E isso só é possível, claro, pelo apoio de vocês. Então, queria dizer que a gente faz isso com amor, a gente faz isso com dedicação. E, para nós, é super importante a gente ter esse feedback de vocês. E a gente erra, sim, às vezes. A gente também aprende com os erros. E o golpe, mais do que nunca, nos trouxe um aprendizado muito grande, né? No processo de mídia-livrismo no Brasil. O fato é que, hoje, a gente só está aqui por causa de vocês. E a gente tem feito um processo de crescimento, a gente tem um processo de crescimento de alcance muito grande e que a gente ganha diariamente graças a vocês. Então, meu muito obrigado em nome da Mídia Livre do Brasil. Mas, para brilhantar, para a gente continuar fazendo embate nas redes, para a gente continuar fortalecendo o nosso discurso contra o golpe, eu queria chamar aqui, para fazer uma fala forte, uma pessoa guerrida, uma pessoa de luta, um grande exemplo da diversidade no país hoje. Laerte. Muito obrigada. Muito bem-vindas, sejamos todas nós e todos nós aqui hoje, para esse encontro. Eu vou ficar devendo a fala forte. Hoje eu vou dar uma fala fraquinha. Frequentemente, é colocada em comparação o golpe de 64 e o golpe de 2016. E o golpe de 2016. E não são coisas parecidas sequer, porque eram dois países muito diferentes. Recentemente, um sociólogo, Wanderlei Guilherme, que o Nassif entrevistou, contou como foi a cobertura que ele fez das ligas camponesas do Julião, em 64. Como era frágil aquela organização, apesar de muito forte, por um lado, tinha uma fala forte, mas tinha um corpo ainda fraco, frágil. Era muito mais a histeria de uma imprensa burguesa e golpista, que fazia aquilo virar um grande fantasma. E hoje, em 2016, nós temos uma sociedade estimulada e acesa em muitos lugares, em muitos pontos. E é o que a gente está vivendo aqui hoje. É impossível hoje um golpe se estabelecer da mesma forma que o golpe de 64 se estabeleceu. Nem se cogitou em chamar exército, não se cogitou de fechar congresso. Para que fechar congresso? Foi o congresso que deu o golpe. O fato é que a gente está aqui, todos nós, em diversos tempos, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os setores, pessoas de muitos lugares e formas. Estamos aqui convocados, não por um partido nos moldes antigos, não por líderes historicamente consagrados. Nós estamos aqui por uma motivação muito difusa, que parte muito mais do nosso íntimo do que de uma estrutura sólida e organizada. Os partidos que a gente conhece estão em crise. A gente está vivendo aqui não só um movimento de derrotar um golpe, mas estamos vivendo também um movimento de construir o depois do golpe. Nós temos que construir as coisas que a gente vinha construindo. O tempo, o tempo em que aconteceram os governos do PT foram fundamentais para a sociedade brasileira, mas elas geraram não uma coisa unitária, não uma coisa que apoia incondicionalmente os governos do PT. Eles geraram uma multiplicidade de formas de organização e demandas que muitas vezes o PT não conseguiu dar conta. E nós temos que continuar isso. A nossa luta é pela volta da democracia, pelo restabelecimento da normalidade democrática e pela retomada das nossas lutas, das nossas demandas. A gente não parou isso. A gente não terminou nada, nem está começando nada agora. Estamos no meio, no curso. Fora tema. Boa tarde para vocês. Eu sou mais da escrita que da palavra. Eu só queria dizer que nós tivemos aí nos anos 60, nós os mais velhos, a grande luta pela redemocratização. Nós tivemos as diretas, que foram uma luta muito... Que criaram uma geração de militantes, de novos políticos. Nós tivemos a campanha do impeachment de Collor. Eu, particularmente, não gostei, não. É uma campanha muito rancorosa. Mas, nesse momento aí, que parece que uma noite escura aí está cobrindo o país, nós estamos vendo um renascimento da política como eu nunca vi desde a minha adolescência. Eu diria que nós tivemos alguns momentos emblemáticos dessa nova política. Nas manifestações de junho de 2013, a rapaziada estava uma maravilha. Ela foi expulsa das ruas pela incompreensão. Incompreensão da esquerda, da direita, e permitiu a entrada da direita. E depois, para mim, o momento mais emocionante foi a ocupação das escolas secundárias aqui de São Paulo. Essa rapaziada secundarista aí está... Ao contrário de outros momentos de polarização política no país, esse momento é o momento em que nós estamos celebrando, no mesmo campo, a diversidade, os valores da democracia, os valores da inclusão social. É um momento muito mais de festa. Eu estou, francamente, às vezes até eu agradeço um pouco essa questão, a maneira como esse golpe foi perpetrado, porque foi um choque tão grande que está trazendo para toda... Para os velhos militantes, para os jovens militantes, alguns conceitos civilizatórios que tinham desaparecido aqui do país. O conceito da solidariedade, da diversidade, da tolerância, da amizade. É com essa rapaziada que nós vamos aí. Obrigado. Bom, pessoal, estou aqui, queria anunciar a presença da nossa companheira Riogo Caiano. Uma salva de palmas para ela, por favor. Vereadora Juliana Cardoso, que está aqui no palco. O Nivaldo Santana, do PCdoB. Jamil Murad, dos vereadores do PCdoB. O Hamilton, que é prefeito de Jacareí, está aqui também. O Sindicato dos Bibliotecários também, agradecer a presença. Pedro Monteiro, poeta, cordelista, importante presença. Paulo Lorenzini e Sérgio José Custódio, dos movimentos do coordenador do MSU. E a Tereza Lajolo, que é a presidência da Comissão de Memória e Verdade também, que é um momento importante para a gente. E o nosso vereador José Antônio está aqui também. Agora, eu vou chamar para falar a nossa economista Laura Carvalho. Bom, gente, a gente entrou, assim como em outros países do mundo, numa lógica bastante preocupante, que é a seguinte. Primeiro, a crise vem, ou a desaceleração vem, econômica, e aí força-se os governos a entrar numa austeridade fiscal, numa tentativa de ajustar as contas públicas para resolver o que seria um problema de curto prazo, a coisa mais urgente do mundo, e isso passa a ser o fim principal da política econômica. E aí a consequência disso é que a gente começa tanto a aprofundar essa crise, com isso os governos perdem a arrecadação, a dívida pública aumenta, e não foi só aqui, em muitos outros países do mundo isso vem acontecendo. E aí quando você vê, então, a dívida aumentando, você começa a promover, entrar num outro debate que vai no sentido de, não, então agora precisamos ir para as reformas estruturais, precisamos fazer medidas, tomar medidas ainda mais dramáticas, a previdência, privatizar empresas, isso é o que a gente viu em diversos países avançados nos últimos 10 anos. O que aconteceu no Brasil foi que a gente adotou essa lógica, então a presidente Dilma, ela assumiu e adotou a agenda da oposição na esperança de que aquilo fosse criar a base de sustentação política que estava sendo perdida. Esse é o fato. E essa estratégia claramente não funcionou, é claro que não é culpa dela ter levado esse golpe, esse golpe foi promovido por aqueles que queriam assaltar e saquear o poder, mas o fato é que a gente levou esse golpe, ou pelo menos ele já está em curso, e o que a gente está vendo agora é de uma cara de pau realmente sem limite, porque o que a gente viu ontem, a notícia de ontem dos autonomeados, ou vamos dizer, os interventores da equipe econômica, eu agora só chamo de interventores destacados pelo Ministério da Fazenda, para o Banco Central, eles agora anunciaram o quê? Eles anunciaram que o déficit primário, aquilo que o governo deixa, a diferença entre o que gasta e o que arrecada, não será de 96,7 bilhões, que era o que o ministro Nelson Barbosa tinha anunciado, será de 170,5 bilhões. E aí a gente, é muito engraçado, porque eles anunciam, não, porque olha, tem muitos contingenciamentos, a gente vai parar esses contingenciamentos, vai precisar gastar mais, não dá para parar o país, e os analistas, aqueles mesmos analistas que olharam todo esse tempo, e fizeram, e pressionaram por essa estratégia, olham para isso e agora dizem, olha, pragmatismo, precisamos de pragmatismo, de honestidade, com o que realmente dá para ser feito. Isso é o que a gente vinha há um ano dizendo, pragmatismo, e eles ali comemorando que a agência de classificação de risco tinha reduzido a nota do Brasil. Então, realmente, é uma cara de pau sem tamanho, e o problema é que ela não para aí. Agora, eles vão criar um déficit maior, eles vão fazer menos ajustes do que o governo fez no ano passado, eles não vão precisar fazer, ninguém está pedindo que eles façam mais, ou seja, eles, no fundo, vão aprofundar um déficit, que eu tampouco acho que seja o pior problema do Brasil hoje, e vão usar isso para justificar o quê? Vão usar isso para justificar privatizações, agendas de longo prazo, com reforma da Previdência, medidas muito mais radicais, e que enfrentarão muito mais a resistência popular em nome de uma, enfim, de um ajuste aí de médio, de longo prazo. Mas eles já se deixaram, claro que não vão se preocupar mais com isso no curto prazo. Então, realmente, a gente vai entrar num momento que vai exigir uma resistência enorme, porque se um governo legítimo que foi eleito já não conseguiria ou não poderia fazer esse tipo de medida de privatizar o radical, de reformar a Previdência num momento econômico tão desfavorável, um governo golpista não tem essa legitimidade mesmo, como pode um governo interino começar a privatizar a empresa? Então, a gente precisa agora entrar numa estratégia em todas as esferas de ocupar não só espaços como esse, mas ocupar mesmo as ruas, e a esperança que a gente tem são essa juventude, são os secundaristas, são os artistas que estão ocupando a Funarte, e eu acho que a partir daí, enfim, a gente precisa unir todos esses esforços na esquerda para continuar essa resistência, porque não vai ser fácil. Obrigada, gente. Obrigada, Laura. Fora, Temer! Volta, Dilma! Volta, querida! Vamos lá, eu quero anunciar a presença aqui do Miguel Biaso, que é o secretário adjunto da Secretaria de Licenciamento, e do Antônio Silvestre, que é o adjunto da Secretaria de Habitação de Osasco. Quero chamar agora para fazer uma fala a companheira Rosane Borges, Geledes, editora da Boitempo. Rosane é também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da USP, colunista da editora Boitempo. Boa tarde a todos e todas, pessoal. Eu acho que, acho não, né? Tenho certeza que o que nos move nesse dia de hoje, nessa tarde particularmente, é a gente gritar para o Brasil e para o mundo que é impossível a gente ter um governo, a gente ter um projeto de país que não pense negros, que não pense mulheres, que não pense trans, que não pense o trabalhador rural. Ora, quando a gente vê, desde o 13 de maio, é sintomático a data do 13 de maio, um governo que anuncia a possibilidade de governar sem esses sujeitos, sem esses grupos, é o governo, usando a palavra que parece estar muito desgastada, que não nos representa. E, quando a gente fala que não nos representa, que é o grande tema e lema, não só das redes sociais, mas das ruas, a gente está pondo em xeque a própria ideia, a metáfora de ponte, para o futuro. O que, na verdade, o governo Temer, o governo golpista, instaurou, foi uma volta ao passado, foi a volta à escravidão. O anúncio no dia 13 de maio, que é o dia nacional de combate a todas as formas, ao racismo no Brasil, e um anúncio de destituição, de fim, de extermínio de secretarias, como a CEPI, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Política das Mulheres, na verdade, a ponte que nos conectamos aí, foi a ponte com o Brasil do século XIX, a ponte com o Brasil profundo, onde um senador, que está na órbita desse governo golpista, o Nesinho Alencar, foi denunciado e preso por assédio de crianças em suas fazendas. É com esse tipo de gente, que esse governo tenta, ilusariamente, nos dizer que nos conecta para o futuro, mas nos coloca no passado, que a gente não quer mais pactuar com esse passado. é o passado do trabalho escravo, é o passado da homofobia, é o passado do racismo, é o passado do sexismo. E não é preciso nenhuma análise muito profunda, porque todos aqueles deputados, mequetrefe, nos falaram isso nas suas votações. Não é preciso nenhuma análise sociológica, não é preciso nenhuma análise psicológica, nenhuma análise da ciência política. Eles falaram em alto e bom som, o que representa essa ponte para o futuro. E o que nos cabe dizer, que é impossível, nós não queremos, nós não aceitaremos, compactuar com essa ordem de coisas. Ora, quando a gente olha o Brasil, sob a lente das relações raciais, por exemplo, a gente tem um país que, o nosso IDH, ele flutua entre 38º, o 41º e 42º lugar. Quando a gente desagrega o nosso IDH por raça, a gente tem um IDH que vai, a população branca ou a população negra, o nosso IDH, ele vai para o 38º lugar. Ou seja, a gente tem um país que vai muito bem, obrigado, porque esse IDH é um IDH de países ricos. Quando a gente considera a população negra, ou a população não branca, o nosso IDH piora miseravelmente, a gente vai para o 14º lugar. Ora, se não é o racismo e o sexismo, que estrutura as desigualdades raciais, então, eu acho que eu vou ter que voltar para a escola, para dizer o que faz as desigualdades no Brasil. Quando a gente tem um governo que menospreza esse fundamento, a gente tem um governo golpista, repito, que nos volta para os incôns do século XIX, em termos de uma política econômica, de um acirramento do neoliberalismo. A gente costuma dizer que nem liberais essas pessoas são, nem liberais eles foram. A gente tem uma, digamos, uma passagem brusca das relações escravocráticas, para uma prática neoliberal, que, na verdade, fere de morte os nossos projetos. Pensar o país que a gente quer é, de fato, a gente dizer não à volta a esse passado escravocrata, racista, sexista e homofóbico. Portanto, gritemos pela democracia, gritemos pela república, gritemos por Dandara, gritemos por Zumbi dos Palmares, gritemos por Marighella, enfim, gritemos por todas aquelas e aqueles que morreram por nós. E a gente, por eles, a gente não vai deixar isso barato. Não vai ter arrego. Muito obrigado. Rosane. Não tem arrego. O companheiro aqui está alertando a gente que tem que ter o Volta Dilma. Grita aí, companheiro. Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! É o grito pela democracia. Eu vou chamar agora, então, o jornalista Trajano, jornalista esportivo, nosso companheiro aqui, para falar. Boa tarde. Esse lugar aqui inspira a democracia. Em 1969, fizemos aqui uma reunião de jornalistas para tratar da greve histórica daquele ano. Alguns dos velhos companheiros estão aqui, como Chico Malfitani e Luiz Nassif. Como jornalista, vou abrir pedindo uma sonora vaia para essa mídia safada golpista. Leia-se, veja, isto é, Jovem Pan e Congêneres. Para não falar da cretina safada eterna TV Globo. Ao mesmo tempo, peço uma salva de palmas para a verdadeira mídia desse país. Mídia Ninja, Jornalistas Livres. E blogs, como Tijolaço, Diário do Centro do Mundo, Paulo Henrique Amorim, Rodrigo Viana, cafézinho, cafézinho. Só para nós termos uma ideia. Ontem, a presidenta Dilma foi recebida de forma carinhosa uma baita manifestação em Belo Horizonte. onde nós vimos na mídia tradicional repercussão desse fato. Não vimos em lugar nenhum, apenas nesses lugares que eu falei. É claro que eu posso repetir aqui a conclamação para que todos nós fiquemos juntos, não deixemos de sair às ruas, aliás, amanhã, às duas da tarde, no Lago da Batata. Nessas horas difíceis, mas que nós vamos superar, eu confesso o seguinte, depois daqueles momentos tragicômicos, cruéis, na Câmara de Deputados e no Senado, eu desanimei. desanimei e muito, abaixei a cabeça. Mas depois de ver a nossa gente reunida aqui, saindo às ruas, pelo Brasil afora, ocupando os espaços, me animei de novo. E essa vai ser a nossa vitória. Nessas horas, nessas horas, eu me lembro muito de dois personagens importantes da história do Brasil que fizeram muito à minha cabeça e que em 1961 não deixaram o golpe militar existir, golpe que depois só saiu em 64. Tenho muita saudade de Leonel Brizoli e da Cigmeiro. só que eles não estão mais aqui. Quem está aqui agora somos nós, principalmente as mulheres e a juventude. os estudantes por isso, para encerrar, tem muito mais gente interessante para falar. Um momento como esse é estimulante. Temos que sair daqui unidos, convencidos e só indo para as ruas vamos derrubar essa gente que usurpou esse poder. Para terminar, gostaria de dizer o seguinte, estão saindo notícias aí nos sites, nas televisões, que o presidente interino, esse estafado do Michel Temer, vai voltar atrás mais uma vez e criar o Ministério da Cultura. Mas não pensem eles que isso nos satisfaz. Porque tudo que vier desse governo legítimo não terá o nosso respaldo. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Lindo, lindo, lindo Trajano. Demais, demais. Me senti mega representada nessa fala. Puxa, demais. Bom, então para incrementar mais ainda o bloco contra a mídia golpista. Quero chamar aqui agora a mulher de luta que representa os Jornalistas Livres, Maria Carolina Trevisan. Boa tarde! Obrigada, gente, pelas saudações aos Jornalistas Livres. Me enche de orgulho. Obrigada, outra Jano, também, pela bonita homenagem. Jornalistas Livres nasceram justamente para poder fazer uma contranarrativa, para poder contar como é que estava sendo feito esse processo do golpe. Então, a gente nasce no ano passado, em março, naquelas grandes manifestações que houveram na Paulista, para fazer uma outra leitura que não fosse de cima dos prédios, que não fosse de cima dos drones, que não fosse de dentro do Faustão, chamando as pessoas para a rua. E aí, a gente descobriu, fazendo essa narrativa, que ali, dentro daquela manifestação, tinha gente pedindo de tudo, inclusive a volta da ditadura militar. e foi duro assistir, na semana passada, o desfecho do golpe no Senado e assistir na Câmara o show de horrores. Não se sabe ainda quais são as consequências simbólicas daquele machismo explícito ali. Por outro lado, nos fortalece, porque, assim, vou confessar que eu passei uns dois dias bem chateada depois, porque eu saí com a Dilma de dentro do Palácio do Planalto e vi o que era aquilo. Eu vi a capital do nosso país se transformar e mudar de roupa, ficar fria, gelada, com aquela luz amarela no Palácio. Eu vi ali na frente, na hora que o presidente temporário, Michel Temer, estava discursando e tomando posse, eu vi ali três pessoas vestidas de amarelo, um grupo de pessoas militantes de esquerda contra o Michel Temer e três pessoas segurando placa pedindo a volta da intervenção militar. Então, nós estamos vivendo um momento perigoso e a mídia alternativa, independente, também está sendo golpeada, está sendo cerceada nos seus direitos. E a gente está vendo agora a EBC também sendo desmontada. O presidente da EBC, o Laerte Rimoli, que era o assessor da Câmara dos Deputados, falou que o discurso da Dilma era discurso de mulherzinha das lojas Marisa. Isso é um desrespeito profundo, com todas as mulheres, com todos os brasileiros, com todas as pessoas que foram torturadas, com quem luta pela democracia. Mas, por outro lado, depois que acabou isso e que passou esse primeiro momento de tristeza, eu comecei a levantar porque eu comecei a ver os nossos leitores, a nossa audiência, as pessoas pedindo e agradecendo o nosso trabalho. Então, a gente está aqui hoje pelas pessoas que lutam por moradia, pelas pessoas do Nordeste, pela população negra que pode não conseguir mais entrar na universidade, não sei o que vai acontecer com as cotas, pelas mulheres, pela população mais pobre desse país, pelos meus filhos e por mim, mas, principalmente, por todos esses brasileiros. Eu queria finalizar dizendo que os jornalistas livres não darão nenhum passo atrás. Enquanto a gente puder, nós vamos lutar e vamos resistir. Obrigada. 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 Carlos Marighella fez uma poesia para tratar da liberdade, mas, pelo que ele entendia dessa liberdade, pela luta dele, tem a ver também com a democracia, que é pelo que nós estamos gritando hoje aqui, que é uma democracia com muita liberdade, ampla, soberana. Ele dizia, não ficarei tão só no campo da arte e ânimo firme, sobranceiro e forte, farei de tudo para exaltarte, serenamente, aleio a própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora e férve do transporte. direi que és vela, que és pura em toda parte, por maior risco, que essa audácia importe. queira-te eu de tão forma, de tão forma, de tal modo em suma, que não exista força humana alguma que essa paixão embriagadora adorme. E que eu, por ti, destorturado for, possa feliz, indiferente a dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Queria agradecer aqui a presença do Suplicy, pedi aí para ele subir aqui. Ah, e do Nabil Bonduque também. Pedi para eles subirem aqui. E aí, pedi inclusive para ele subir e cantar aqui para a gente. Bom, gente, mas agora, continuando aqui, queria chamar o Roberto, fundo vermelho, movimento de moradia. Vermelho para lutar. Vermelho. É isso aí, gente. é uma alegria muito grande saber que após todo esse golpe colocado, a gente continua na resistência, como sempre foi. E como sempre fará. E como sempre, estaremos na resistência. uma coisa muito importante aqui para todo o movimento sem teto, não apenas o movimento vermelho, são os nossos avanços. Nós não vamos deixar retroceder. nós, com certeza, nós estaremos mobilizados para defender o Minha Casa Minha Vida. E nós, com certeza absoluta, nós faremos 100 mil contra o golpe em Brasília. porque isso significa que a população pobre desse país e periférica não vai se deixar ficar apenas olhando o golpe passar. porque nós lutamos muito pela democracia e muito mesmo para chegar um governo que tenha dado um salto de qualidade enorme e diminuído o déficit habitacional. em 13 anos, conseguiu diminuir o déficit de 500 anos desse país aqui. E os golpistas não passarão, porque nós não deixaremos. Quero agradecer aqui também ao deputado Paulo Teixeira pela iniciativa, porque ele nos representa lá em Brasília e tem representado muito bem. E, para terminar, eu gostaria de agradecer também aqui, que eu fiquei sabendo que a professora Tereza Lajolo estava aqui, foi minha professora lá na Brasilândia. É um orgulho você ter um aluno, Tereza. Eu aprendi a lição. Quero colocar aqui para todo o movimento de moradia que esse retrocesso não vai passar, porque nós não estamos mortos. E quem nos antecedeu não formou lideranças covardes. E não formou lideranças covardes. E nós também não estamos formando lideranças covardes. Nós estamos preparados para ir para a luta. Sempre. Porque é vermelho para lutar, lutar e lutar. Fora, Temer! Fora, Temer! Eu grito pela democracia! Fora, Temer! Fora, Temer! Fora, Temer! Fora, Temer! Nós somos Nós somos feitos Daquilo que numa linguagem Antiga, linguagem usada Pela minha avó e pela minha mãe Se dizia É gente de boa cepa Nós somos gente de boa raiz É isso que nós somos Depois Do que se passou No congresso nacional Alguns disseram que foi grotesco Foi uma infâmia Foi uma injúria Foi um escárnio Foi uma vergonha Para o país inteiro E para a história desse país Que aconteceu É Pertence ao campo Do inominável E é aquilo que Mindo afora Hoje Se diz A respeito Da política brasileira O instante no qual Tudo que há de conservador De reacionário De fascista Que é o esgoto Da política brasileira Subiu à tona Nós temos que lavar E limpar Tudo isso Eu queria começar Dizendo que Estão No congresso nacional Com a pauta Do boi Da bala E da bíblia 55 projetos De lei De desmontagem De todos Os direitos Conquistados Todos Não sobra Nenhum Ao lado disso Nós temos Esse Essa coisa Gigantesca Que é Com uma Canetada O golpista Considerar Que ele pode Desmontar A previdência Social Que ele pode Desmontar Todas as secretarias De ações Afirmativas Em uma semana Ele desfaz O trabalho De 15 anos Não desfaz Ele simplesmente Anula No plano Da política Institucional E burocrática Aquilo que nós Fizemos Mas ele não Pode anular Aquilo que nós Somos Enquanto sociedade Nós estamos Aqui Não apenas Para garantir Vica Dilma Fora Temer Nós estamos Aqui Para garantir Aquilo que Todos nós E em particular Aqueles Que pertencem A geração Que me antecedeu E a minha própria Geração Aqueles que Viveram Sob o sofrimento Do ódio Do ódio Da tortura Da censura Da morte E do desaparecimento Produzido pelo terror Do estado A nossa força Foi a que nos fez Construir Aquilo que Não pode ser Derrubado Com uma canetada E não pode ser Desfeito Com um golpe O que é que nós Construímos Nós construímos Uma nova Ideia De democracia Do ponto de vista Do liberalismo E do neoliberalismo A democracia Se define Como o regime Político Da lei E da ordem Para garantia Das liberdades Individuais Na competição Do mercado Marcada Pela existência De partidos Políticos Eleições E alternância No poder A democracia Não é isso A democracia É aquilo Que se caracteriza Primeiro E antes De tudo Como uma Forma social De criação De direitos A democracia É a instituição De novos direitos A garantia De direitos Existentes E a conservação Dos meios Pelos quais Os direitos São conquistados Um direito No Brasil Tem um papel Que poucos São capazes De avaliar Porque A sociedade Brasileira Está A divisão Das classes No Brasil Está sobredeterminada Por uma segunda divisão Que é a divisão Entre A carência Absoluta Das camadas Populares Dos trabalhadores E os privilégios De um punhado De dirigentes E de dominantes Uma carência É sempre específica E ela tende A se desfazer Como reivindicação Social e política Quando ela é atendida Um privilégio É por definição Sempre algo particular Porque se todo mundo Tiver privilégio Não é privilégio nenhum A marca do privilégio É que ele é uma posse De poucos Diferentemente Da carência E diferentemente Do privilégio Um direito Tem um alcance Universal Não só Porque ele vale Para todos Os membros Da sociedade Mas quando ele se refere Aos direitos Das minorias E das diferenças Ele se refere Ao reconhecimento Universal Desses direitos É essa universalidade Dos direitos Que a sociedade Brasileira Impede Que ocorra Com a cisão Entre a carência A miséria O privilégio E o bolsão De riqueza Foi isso que Durante 15 anos Nós trabalhamos Para derrubar E nós só Pudemos fazer isso Durante esses 15 anos Porque nos 20 anos Anteriores Nós havíamos Construído As bases Sociais E econômicas Dessa democracia Que estamos construindo Somos nós E ninguém pode Conosco A luta Continua Amém A luta A luta Amém A luta Amém Obrigada, professora Marilena Schaui. Bom, quero anunciar algumas presenças aqui. O grupo de moradia Madureira. O Maurício Piragino. O Pedro Aguerre, da Escola de Governo. O Marcos Rogério, chefe de gabinete da Secretaria de Educação. E o poeta Sérgio Vaz. Quero chamar para fazer uma fala aqui, muito aguerrida, o grande ativista do Movimento pela Democracia, doutor Aitam Cipaí. Boa tarde. Eu vou falar como um militante vivido. E vou começar dizendo como poeta amazonense, quando faz escuro eu canto. Esses dias todos do golpe, que é uma repetição mais sofisticada do golpe de 64, em que estão envolvidos o judiciário, boa parte do parlamentarismo, ao corporativismo, todo o setor empresarial. E a gente precisa recordar um pouco o passado. Em todos os momentos, pela minha idade, eu estava presente. Eu estava presente no dia em que o Getúlio suicidou-se. E a gente viu assumir um presidente café-filho, que foi mandado para Santos, por Lulote. É o mesmo destino que vai ter o seu time, ele vai acabar em Santos. E nós queremos também recordar que em 61, após a eleição do Jânio Quadros, e queremos dizer alguma coisa a mais, Jânio Quadros era um governo de direita. Mas manteve a política externa brasileira, manteve a política de autodeterminação, manteve uma política que é uma das grandes grandezas da nação brasileira, respeitada em todo o mundo. Esse golpe de hoje quer aniquilar essa bandeira. E eu queria dizer também que em 61 ocorreu um movimento parecido com esse, que foi um sucesso total. Jânio pediu renúncia. E as forças de esquerda vacilaram, progressistas vacilaram algumas horas, até pedindo a volta do Jânio, porque o que vinha depois, já que o Jânio estava sendo impedido pelos militares, era muito pior. Mas aí chegou a hora da ideia, legalidade. Legalidade é volta do Jânio ao poder. E se levantou em todo o país o movimento do qual devemos nos orientar agora. A luta pela legalidade, a luta encabeçada no Rio Grande do Sul, a luta encabeçada em todos os ricos desse país, era eletrizante ver que a maioria do povo se uniu para garantir a democracia e a legalidade. E aí, nós também, nós vencemos. Então, esse é o roteiro nosso atual. Uma campanha pela legalidade, uma campanha contra os usurpadores. Eu queria falar um pouco agora de uma figura sinistra que ocupa relações exteriores do Brasil. Eu não gosto de recordar o passado, mas eu fui secretário-geral da UNE na gestão 62, 63. E na luta, depois, em 64, fizemos o Congresso de Santander, no qual foi eleito o senhor José Terra, o maior traidor da esquerda brasileira. Mais do que isso, ele quer destruir a nossa política externa, a política externa que fez avanços imensos, que ajudou a África, ajudou a América do Sul, ajudou a República Cubana, porque isso é a política do Brasil, historicamente. E eu queria dizer que o senhor José Serra, no dia 13 de março de 64, fez o discurso mais radical da noite. junto ao Jango, hoje o discurso do seu Serra é a negação dele. Serra, você vai sair com teme para que a política externa, a política interna e os direitos humanos sejam garantidos nesse país. Vamos fazer outra campanha pela legalidade, vamos se organizar o mínimo possível, o WhatsApp, vamos utilizar todo o meio de comunicação, vamos manter o povo na rua, dia e dia, até o teme cair. Fora, teme! 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 Oi, eu sou Tata Amaral, cineasta, vim participar do Festival de Cane com o meu novo projeto no mercado do Festival de Cane e pude testemunhar a ação incrível que o pessoal da equipe do Aquarius fez, foi muito emocionante, o filme além do mais é lindo e foi super aplaudido e eu quero dizer para vocês que gostaria muito de estar aí, estou com uma sensação muito incrível, muito especial de ter saído do Brasil com a Dilma Presidente e vou voltar com o Temer e olha, é claro que acho que todos que estão aí sabem a importância da cultura, a importância da pauta da cultura enfim, a importância que a cultura é estrategicamente para a realização de um país eu acho que a gente apenas começou na conquista de direitos, no nosso trabalho de difundir a cultura mas principalmente permitir que ela seja produzida nos quatro cantos do país acho que esse é o grande ganho dos últimos tempos que a gente não pode voltar atrás nisso e a gente não vai voltar atrás, tanto não vai que enfim, eu estou vendo daqui a vontade das pessoas em não deixar o Mink ser extinto e não deve mesmo, porque acho que não é só uma questão estratégica de ter o Ministério da Cultura de ele representar o valor que a gente dá para a nossa cultura, mas também ele é um órgão para estabelecer as políticas que devem ir cada vez mais no sentido da inclusão e da democratização eu faço filmes e enfim, a nossa atividade é mais regida, ela é mais propiciada através das ações da Ancine que também tem leis de incentivo, mas do fundo setorial e o grande ganho dos últimos tempos foi o surgimento de novas pessoas produzindo em todas as partes do país isso é uma política pública, isso não acontece à toa e essa política nos levou a filmes como Que Horas Ela Volta, que é distribuído em mais de 30 países pelo mundo ganha-prêmio, a indicação para o Oscar do Menino e o Mundo o próprio Aquarius, que acaba de passar na competitiva de Cannes, que é um dos festivais mais prestigiosos e os 100 outros números de filmes que estão presentes em festivais internacionais e dos mais importantes sempre a presença do filme brasileiro, mesmo em Cannes esse ano, era muito grande através de curtas-metragens, de outras mostras ou seja, a gente está representando o nosso país e isso é muito importante eu acho principalmente que a gente deve continuar batalhando pelas conquistas que apenas começaram, não só da cultura, mas do SUS, da saúde pública, da educação pública também estou ouvindo aqui que a Corregedoria Geral da União está sendo extinta não pode, a gente precisa de um órgão que fiscalize os gastos públicos ou seja, sem retrocesso eu sou contra o governo golpista do Michel Temer e de todos aqueles que estão trabalhando para vender o Brasil nós não estamos à venda nós queremos a nossa cultura, a nossa sociedade a gente quer que os nossos governantes legislem para o nosso povo e segundo um projeto que foi eleito por 54 milhões de pessoas esse projeto que estão tentando implantar não foi eleito é por isso, inclusive, que é um golpe boa luta cultura sim, golpe não cultura sim, golpe não cultura sim, golpe não bom golpe não bom, agora anunciei a presença importante aqui da Nilda do movimento pelo direito à moradia e do Tonhão, do PCdoB e chamar um outro, assim como os trabalhadores da cultura é importantíssimo estar junto também da luta pela democracia os trabalhadores da educação então, aqui chamar a presença importante da Bebel e da POSP para fazer uma fala bem eu acho que uma boa tarde nós já estamos tendo que essa calorosa tarde de luta e de resistência aqui nesse espaço que é para demonstrar que nós não nos calaremos até que o Temer fique lá de forma usurpadora no Palácio da Alvorada nós não aceitaremos isso os professores do Estado de São Paulo sabem o que é enfrentar o neoliberalismo e a mão pesada deste governo aqui no Estado de São Paulo junto com os alunos nós nos colocamos de pé 92 dias de greve para dizer que nós não aceitaríamos a forma como o governo trata a educação no Estado de São Paulo e quero dizer que esta iniciativa do deputado Paulinho Teixeira de abrir mais este espaço de resistência é uma iniciativa que tem que ser seguida não só por ele deputado mas todos nós que somos do movimento social eu acabo de sair de uma reunião da PESP que nós fizemos o seguinte encaminhamento cada subsede nossa será um polo de resistência cada subsede nossa já se tornou num comitê de resistência não é como disse a professora Marilena Chaui em nome de um princípio universal de garantia de direitos que é senão a democracia nós lutamos para ter a democracia nós lutamos para eleger diretamente os nossos governantes e nós não vamos aceitar este golpe que essa elite branca deu para impor o senhor Michel Temer e quero dizer mais eu sempre fui resistente a dizer fora a qualquer governo sempre fui mas este aqui é fora mesmo porque não foi eleito é ilegítimo está imposto aonde não deveria estar é fora Temer porque que é fora Temer porque a ilegitimidade dele não dá o direito de pegar os 54 milhões de votos que a presidenta Dilma fez ganha teve e ao mesmo tempo transformar num falso governo que é esse governo que ele tenta impor para nós então companheirada eu não vejo outra saída que não seja a saída pelas ruas a saída pela pela organização social a saída da unidade de ação porque vim dizer para nós só para terminar que o Brasil precisa ser unificado eu acho que tem que ser unificado mas unidade não se impõe com golpe unidade se impõe se impõe com votos nas urnas e é desta forma que eu acredito que uma unidade tem que acontecer então o senhor Temer vai ter muita dificuldade conosco porque o leão acabou de confirmar nós vamos ter um ato é bom que a estudantada já sabe nós vamos para o ministério da educação porque a educação vai ser atacada a ponte para o futuro está falando em desinculação de recursos da união e nós vamos para o ministério da educação porque lá o Mendoncinha tem que saber que lidar com os trabalhadores da educação com os estudantes com a cultura não é fácil mesmo porque porque nós somos aqueles que temos o privilégio de estar se não 200 dias letivos com os estudantes e indiretamente com a comunidade escolar e é desta forma que nós vamos enfrentar esse golpe e embasar 2018 trazendo o nosso projeto democrático popular aprovado nas urnas fora temer valeu bebel quero continuar nessa vibe nessa energia da nossa lutadora aqui da PESP da bebel eu quero chamar aqui o companheiro Dom Lampa para fazer um grito de energia para a gente vai dom boa tarde companheiros quero pedir para vocês levantarem as suas mãos direitas geral geral todos com o pulo fechado e tanto assim geral é companheiro a luta continua diz é companheiro a luta continua geral diz é companheiro é companheiro a luta existe dentro de mim a luta existe dentro de você a luta pela democracia quanto o golpe está no poder a luta existe dentro de mim a luta existe dentro de você a luta pela democracia contra o golpe está no poder é companheiro a luta continua quero vir geral é companheiro a luta continua é companheiro a luta continua não tenha sua mão firme no alto assim enquanto eles fazem fazer o panelaço a gente vai fazer o barulhaço muito barulho pela democracia é companheiro é companheiro a luta continua uma só voz diz esse é o tema da nossa luta é companheiro é companheiro a luta continua pula muito obrigado muito obrigado sou do lampa companheiro barulhaço 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 pessoal anuncia a presença da duca hachid que é novelista tá e aí pra continuar o nosso grito pela democracia grito pela democracia eu vou chamar aqui a nossa professora da USP Leda Paulani bom pessoal eu queria fazer uma reflexão curta aqui com vocês sobre a relação entre o que está acontecendo agora e a ditadura militar e a ditadura militar que enfim massacrou o nosso país até 85 eu queria dizer o seguinte será que o final da ditadura militar foi em 85 eu acho que não ele foi formalmente politicamente a ditadura militar só terminou de fato com a primeira eleição presidencial que agora nós vemos um golpe querendo jogar fora esse resultado tão duramente conquistado geopoliticamente a ditadura militar só acabou com a ascensão do governo Lula e a política externa que o governo Lula fez de criar os BRICS de criar o Mercosul tudo isso que o entreguista José Serra agora vai destruir a ditadura militar só acabou do ponto de vista da tortura do ponto de vista da tortura e da tutela militar sobre a segurança com a instalação da comissão da verdade pela presidenta Dilma que agora nós somos obrigados a ver um fascista nazista como o deputado Bolsonaro elogiar um torturador e a tutela militar ainda não acabou inteiramente porque tem um esbirro uma coisa bizarra que se chama polícia militar que ainda está nas ruas e que é odiada pela população que é odiada pelas periferias isso tem que acabar tudo isso que eu estou falando para dizer o que que a mim como economista não cabe falar nada disso estou falando de enxerida a mim me cabe falar das condições materiais de vida da nossa população da sociedade brasileira não da elite e as condições materiais de vida de fato só tiveram uma perspectiva de mudança com a constituição de 88 com os direitos e a universalização dos direitos que a constituição de 88 previu e é esta constituição de 88 que está na mira dos golpistas eles querem destruir a constituição de 88 eles querem destruir todos os direitos conquistados e eles querem destruir não só porque são neoliberais porque acreditam no virtuosismo do mercado e acham que tudo que vem do estado é ruim não é só por isso não é só porque eles querem que os tributos sejam destinados a pagar juros para os rentistas da dívida pública não é só por isso é porque a nossa elite é senhorial a nossa elite é patrimonialista e a nossa elite não quer que os de baixo acendam porque senão eles não tem ninguém para pisar em cima é por isso que eles tomaram o poder eles estão de olho nisso há muito tempo os meus colegas economistas né ortodoxos dizem que a constituição não cabe na economia brasileira não cabe no PIB então eu pergunto se juros de 14,75% ao ano cabem no PIB e na economia brasileira se a isenção do pagamento de se a isenção do recebimento de dividendos pelo imposto de renda e o envio de lucros ao exterior que também é isento que come 200 bilhões de reais por ano se isso cabe na economia brasileira se cabe no nosso PIB né então isso não isso cabe juro cabe isenção de imposto de renda para dividendo cabe mas a universalização dos direitos que está na constituição isso não cabe esse é o motivo real do golpe e entregar as nossas riquezas maiores para os interesses internacionais que é o servicinho que o senhor José Serra vai fazer por isso a nossa papel é ir para a rua é lutar é resistir é ocupar é a nossa fé nessa juventude né de que juntos nós vamos ter força para derrubar esse golpe essa disfarçatez de classe né que é a praga do Brasil que impede o Brasil de se constituir como uma nação digna justa igualitária e sem tanta desigualdade social então é isso vamos para a lua fora a termo fora os golpistas a nossa luta é todo dia o nosso grito é por democracia a nossa luta é todo dia o nosso grito é por democracia a nossa luta é todo dia o nosso grito é por democracia Pessoal, vamos aqui registrar a presença, agradecer Da Sandra Kennedy, da ex-prefeitura, ex-prefeita de registro José Alberto Serra, da Secretaria de Serviços E do pessoal de Diadema, cadê? A delegação de Diadema veio para cá, com o vereador José Antônio Agradecer aqui a presença E chamar o Fábio quando é comparado para fazer aqui uma saudação para a gente Antes de passar, faço só anunciar a chegada aqui no palco Do Miguel Nicoleles, médico-cientista, um dos maiores intelectuais do Brasil E a gente Carlos Marques Disse uma vez com muita razão Que os acontecimentos históricos se repetem Primeiro como tragédia E depois como farsa Pois é exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje Em 64, tivemos uma tragédia Que custou centenas de vidas Agora, temos uma farsa É preciso, portanto, se preparar Para denunciar a farsa aqui e no estrangeiro E eu quero, sobretudo, insistir no ponto Nós não podemos ficar apenas em manifestações esporádicas Intermitentes Como essa bela manifestação Nós temos que nos unir solidamente Para poder lutar contra o poder O poder abusivo Que foi instalado Que foi instalado neste país Há duas esferas de poder Há um poder mais aparente Como, por exemplo, daqueles que estão no procênio do palco Como eu Mas há um poder mais aparente Mas há um poder mais profundo Que é o dos bastidores Pois bem Esse poder dos bastidores Nunca, jamais, em tempo algum Foi ocupado pelo povo brasileiro Democracia é poder soberano E o poder soberano Entre outras coisas É o de aprovar uma constituição De aprovar as emendas à constituição É o poder de eleger E destituir diretamente aqueles que foram eleitos Nós nunca tivemos nenhum desses poderes com o povo Nunca uma constituição Foi referendada pelo povo A constituição atual Tem 90 emendas Nenhuma delas Foi submetida Se não A aprovação Pelo menos A consulta popular E Como é que se tiram Hoje Os presidentes eleitos pelo voto popular Pelo impeachment O processo de impeachment Não tem em nenhum momento A participação do povo Nós ficamos como idiotas Ao olhar O abuso de poder Pela classe dominante É preciso, portanto Construir Verdadeiramente a democracia E eu vou lhes dar Um exemplo De como A democracia é rejeitada Pelo poder A classe dominante A constituição diz Que é manifestação da soberania popular O plebiscito O referendo E a iniciativa popular Mas lá Num artigo meio escondido Ela diz É da competência exclusiva do congresso nacional Convocar 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 Lebiscito E Aprovar Referendo De modo que Isso nunca Pode Entrar Em jogo Pois bem Eu propus Ao congresso nacional Por meio da ordem Dos advogados do Brasil Que se modificasse Essa regra Em um projeto de lei De 2004 Até hoje Ele não foi votado Na câmara dos deputados Na comissão de constituição e justiça Ou seja O povo não sabe Nada disso Ele permanece na ignorância Sendo explorado Sendo massacrado Primeiro Pelo governo empresarial militar E agora Por esse governo Farsesco Nós temos Que nos unir Trabalhar Permanentemente E não só de vez em quando Unir Unir Todos Os políticos Que tenham Um mínimo De dignidade Unir Todos os profissionais Do direito Da economia Da sociologia Da política Da educação Da saúde Para poder Para poder Enfrentar Um poderio Que não é de hoje Ele data De cinco séculos Não se destrói um poder De cinco séculos Da noite para o dia Mas é preciso Começar Vamos Começar Desde já Sobretudo Tendo em vista Que durante Esses cinco séculos Preponderou Entre nós O capitalismo Que é O abuso Total Do egoísmo Nós precisamos Criar A mentalidade Popular Um mínimo De altruísmo É o altruísmo Que dará Felicidade Ao povo Não é O egoísmo Vamos Para a frente Obrigada Professor Comparato Quero chamar agora A socióloga Maria Vitória Benevides Obrigada 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 Companheiras Companheiros Por que Um grito Pela democracia Agora Porque há momentos Importantes Na nossa vida De militantes E é E é Preciso Gritar Gritar Para resistência A resistência Contra Um governo Golpista Um governo Ilegítimo Além Além de Provisório E dominado Pelas forças Tão Tão Ligadas Aos Interesses Do capital E das classes Dominantes Que chega A assumir Um grau De perversidade Em relação Ao povo Brasileiro Então Este grito Pela democracia É um grito Pela soberania Popular Pela cidadania Ativa Pela participação Do povo No controle De todos Os poderes Então Nós gritamos Pela democracia Junto Os estudantes Que ocuparam As escolas Por causa De roubo De merenda De falta De merenda Nós gritamos Em defesa De todos Os grupos Marginalizados E perseguidos Na sociedade Pelas mulheres Pelos grupos LGBT LGBT Pelos jovens Negros Majoritariamente Assassinados Pela polícia Militar Pelos povos Tradicionais Indígenas Pelos Quilombolas Pelos direitos De todos De todos Estão Consagrados Na nossa Constituição Gritamos Para que Não Seja Legitimado O retrocesso Que se apresenta Em relação Em relação Em relação Aos direitos Sociais Aos direitos Econômicos Aos direitos Culturais Direitos ambientais E a todo Tipo De liberdade De expressão De comunicação De manifestação Manifestação Como essa Num ambiente Fechado Mas manifestação Nas ruas Nos escrachos Junto Com Os grupos Organizados Junto Com Os professores Que reagem Que resistem Com Os sindicalistas Com As ONGs Mais variáveis E Também E eu digo Pessoalmente Principalmente Com Os militantes Dos direitos Humanos Queremos Gritar Para que A nossa Voz A nossa Voz Em defesa Da continuidade Das consequências Da comissão Da verdade De todo o movimento Em favor da verdade Sobre os mortos E desaparecidos Continue Não seja esquecido Não é possível Que a nossa geração Que passou Por 64 Que lutou Na transição Que lutou Pelos direitos Humanos Que participou Dos governos Que deram Prioridade A questão Social Fique Se sentindo Derrotada Inerte Com medo Diante Dessa derrota Costumo dizer Para os meus Alunos Sou professora Logo Sou otimista É aquele otimismo Da vontade Da ação Apesar De reconhecer A derrota E de reconhecer A gravíssima Que nós Viva a democracia Viva a Dilma Viva a Lula Viva a Esquerda Unida A Esquerda Unida A Esquerda Unida Gente Agora vou ter a honra De chamar Uma grande referência Para a gente Praça Esquerda Unida Que está no Cambo da Arte Que é tão Fundamental Para a luta Do povo É um escritor É uma referência Muito grande E ele veio aqui Não apenas Fazer uma fala Mas também Mostrar Para todo o povo Brasileiro Mostrar Para toda essa nação O que é que a gente Deve fazer Com um partido Golpista Traidor E cheio De rato Que hoje Está se abancando No poder Então vamos chamar aqui Muita honra Fernando Moirelles Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Muito obrigado Pela receptividade Pela emoção E Para retribuir Essas palmas Eu vou dar Uma boa notícia Eu acabei de ouvir Acabei de ver Na internet Uma nota Da direção Nacional Da CUT Da central Única Dos trabalhadores Desmentindo A folha E o estadão De hoje E dizendo o seguinte A CUT Não negocia Com o golpista A CUT Não negocia Com o Michel Temer A CUT Não negocia Com o ministro Do governo Golpista É Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer É um exemplo Que a CUT Nos dá A todos não negociar com o golpista, a gente tem que tratar esses caras como um exército de ocupação. Eu não negocio com o exército de ocupação. Mas eu vim aqui para fazer de público, anunciar de público a decisão. Eu me filiei ainda na ditadura militar ao velho MDB, um partido democrático, um partido generoso, que durante a ditadura dava proteção para pelo menos três organizações comunistas, que eram o Partidão, o PCdoB e o MR8. Já foi comunista o MR8. Foi um partido que deu uma grande contribuição para a redemocratização do Brasil. Mas acabou se convertendo no que a gente está careca de saber. Então, eu vou anunciar aqui publicamente uma decisão que tinha tomado já há muito tempo, mas que queria formalizar agora, que é a minha desfiliação do PMDB. Eu tenho aqui no bolso... isso aqui... essa é a minha ficha de filiação de 1974, abonada pelo Ayrton Soares. Acabou. Acabou. Fora Temer! 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 For Pessoal, queria aqui estar com a gente, a Margarida Genová, que era presidente da Comissão de Justiça e Paz, na década de 70, durante a ditadura, coisa que estão tendo a dizer agora. Antes eram os militares, agora é um golpe midiático parlamentar, judiciário. E ela queria estar aqui com a gente, mas ela, infelizmente, está com mais de 90 anos, não consegue estar. E está aqui a gente também, Ana Estela Haddad, coordenadora do programa Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo, e esposa do nosso prefeito, Fernando Haddad. E agora também, para combater essa tentativa de repeteco do flagelo da ditadura, eu queria chamar o Aldélio Dantas, que era jornalista, na época que o Vladimir Herzog foi assassinado pela ditadura, nos porões. Então, por favor. Companheiros, Primeiro, é preciso que a gente tenha consciência de que é com a nossa força, com a nossa coragem, que nós vamos derrubar o embuste que se instalou nesse país nos últimos dias. Foi com essa resistência, que durante a ditadura militar, se derrubou 21 anos de dominação e de opressão. O grito que se ouve aqui hoje é o grito que vai ecoar por todo este país, no sentido de dizer que o povo brasileiro, mais uma vez, repele a tentativa de supressão dos seus direitos, da sua liberdade. Em 1975, quando Vladimir Herzog foi assassinado, a consciência nacional repeliu a violência e foi para as ruas protestar. Foram milhões de brasileiros nas ruas pedindo eleições diretas para presidente. Essas conquistas que vieram da rua não poderão ser eliminadas por um bando de aproveitadores que, no momento, toma conta do governo deste país. O circo de horrores em que se transformou o Congresso Nacional, este Congresso que não merece a confiança do povo brasileiro, esse circo de horror precisa ser varrido pelo voto, que é o que eles não têm para ocupar o poder. As palavras dos companheiros Fernando Moraes, aqui há pouco, me lembraram alguns momentos importantes da nossa luta pela democracia. Em 1978, ele e eu fizemos uma dobradinha que nos levou à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional, ele aqui e eu em Brasília. Isso foi graças ao voto, foi graças à resistência que começava a se desenvolver no nosso país. Eu lembro aqui uma figura importante, um dos políticos mais dignos deste país, que foi Freitas Nobre, quando, do qual eu tive a honra de ser vice-líder do Partido Democrático Brasileiro, do qual, seguindo o gesto do companheiro Fernando Moraes, anuncio aqui a minha desfiliação. Aplausos. 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 As razões para essa decisão são aquelas que se pode imediatamente deduzir. Aplausos. 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 Ele diz que o nosso partido começa a ser como uma grande enchente que vai passando e vai levando tudo que encontra pela frente, Troncos de madeiras, árvores, bichos mortos, cavalos, bois. Com o tempo, mais bichos se agregaram a esse partido e, neste momento, é dominado por uma figura abominável de uma ratazana como Eduardo Cunha. Fora Cunha! Que esse grito de nós, hoje, aqui, se esparrame por todo o Brasil para a derrota definitiva daqueles que traem a confiança do povo brasileiro. Obrigado. Pessoal, queria anunciar aqui a presença do Alberto Serra, secretário de Serviços da Prefeitura de São Paulo, nosso Simão Pedro Quiovete, que é o ex-secretário de Serviços, do Renato Gonçalves, do Telê, que era o secretário junto da Secretaria de Serviços, e queria fazer um reparo no anúncio anterior, que a Ana Estela Haddad, ela é coordenadora da São Paulo, carinhosa. E chegou também o Zé Celso, figura clássica aí da Tropicália. E continuando aí na nossa luta contra a ditadura do golpe de 64 e contra o golpe de 2016, eu vou chamar a Vera Paiva, que é professora do Instituto de Psicologia da USP, e filha do Rubens Paiva, que foi moito pela ditadura militar. Todos e todas, eu estou aqui em nome da minha família, o Marcelo, meu irmão, Marcelo Rubens Paiva viria, mando um abraço a todos e todas, mas sem luz de Embarro de Perdizes, ficou preso, não consegue vir, ele depende do elevador. Nós todos em casa, temos pensado quase todos os dias a observar cenas como essa, e de participar de cenas na rua, no que estaria meu pai, Rubens Paiva, pensando hoje. Não sei se vocês ouviram o discurso que ele se dirigiu para fazer na Rádio Nacional, no dia 1º de abril de 1964, convocando a resistência. Ele, se não viram, vejam, se não escutarem, escutam, escutem. Ele não teve a sorte de ver isso, ele não teve a sorte de contar com a resistência na rua que nós estamos vendo nos dias de hoje. A gente não tinha internet, a mídia foi destruída, é a mesma mídia que hoje domina as ondas de rádio e TV, ou ainda houve um tempo em que existiu alguma mídia resistente, Correio da Manhã à Última Hora, da qual ele, embora fosse engenheiro, defendeu e se dedicou. Mas nós, todo dia, temos orgulho de ter mudado muita coisa nesse Brasil. E isso pode ter golpe, mas não vai ter volta a nossa presença na rua e a nossa resistência. Não vai ter volta! Não! Golpe é guerra! Golpe é guerra! Quero chamar agora a Anistela Haddad, coordenadora da São Paulo Carinhosa. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a tantas pessoas tão queridas e tão importantes presentes aqui hoje. Eu queria parabenizar o deputado Paulo Teixeira e a todos vocês por essa mobilização, por a gente estar aqui junto. Queria dizer que, como cidadã paulistana, como cidadã brasileira, eu estou aqui e, assim como vocês, a gente está preocupado com o que está acontecendo no nosso país. E a gente precisa estar alerta, a gente precisa estar acordado, a gente precisa estar se mobilizando e a gente precisa estar tentando fazer com que cada vez mais pessoas acordem e percebam a diferença de projeto de país que está em jogo. Essa semana eu tive presente com o Fernando, o Fernando está voltando de Guaianazes, está indo para a virada, talvez não sei se ele vai conseguir passar por aqui, mas a gente está andando pela cidade, está andando por todos os espaços que a gente pode, levando e trazendo para a cidade de São Paulo, levando e trazendo para a cidade de São Paulo o mesmo projeto que o presidente Lula, que um lado, que o governo, que a presidenta Dilma trouxeram para o Brasil. E eu estava vendo um dado de 2015, no censo da educação superior, mostrando que 45% dos jovens que se formaram no ano passado, 45%, são a primeira pessoa da sua família que fez ensino superior. Então, eu acho que quando a gente fala disso, semana passada, o presidente Lula esteve com o Graziano, ministro Tereza Campelo, ministro Patruzana Nias, esteve na Itália, em Milão, mostrando os resultados do Bolsa Família, mostrando os resultados do que foi tirar 36 milhões de pessoas da extrema pobreza no nosso país e erradicar a fome. Então, eu acho que aí a gente começa agora com um ministério que não tem mulheres, com, de repente, o Ministério da Saúde discutindo com a igreja sobre aborto e não com as mulheres. Eu acho que tem uma diferença muito clara de projeto de país colocada na mesa. Eu acho que esses elementos são elementos importantes para a gente ir a campo e fazer o diálogo. Eu acho que o que está se tentando fazer, o que está se construindo na cidade de São Paulo, uma cidade mais solidária, uma cidade mais humana, com mais tranquilidade, as coisas para as pessoas e não para os carros, a mobilidade. Enfim, eu acho que tem muita coisa em cima do que a gente pode trabalhar. E trabalhar no sentido de ganhar mais pessoas para mostrar o que está em jogo e qual é a diferença do que está aí, ao lado de tudo o que está colocado aqui. Então, é isso. Estamos juntos. Vamos a campo. Vamos arregaçar a manga. Vamos gritar e vamos trazer cada vez mais gente para estar conosco nesse projeto. Obrigada. Gente, chamar agora um companheiro. Raimundo Bonfim, Brasil Popular, uma frente a ir para a rua, fazer unidade nessa esquerda por esse projeto de país que a gente quer construir. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero saudar a todos os companheiros aqui na pessoa do Paulinho Teixeira, saudar todas as mulheres aqui na pessoa da Ana Estela. E dizer o seguinte, pedir desculpa, eu queria muito estar aqui desde manhã, mas nós hoje tivemos uma reunião nacional da Frente Brasil Popular e, com a presença do ex-presidente Lula, atrasou um pouco a reunião, mas Paulinho, a Ana, várias pessoas insistiram. Eu passei aqui, na verdade, para trazer um abraço e dizer o quão importante um ato como esse. E dizer que nós fizemos rapidamente um balanço na Frente Brasil Popular, um balanço das lutas que nós temos travado nesse país nos últimos dias e, pelo contrário, que muitos acham que nós arregamos e que nós estamos animados, nós estamos, é muito animado para continuar a mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras desse país para continuar resistindo ao golpe. Além do balanço de conjuntura e desse momento de potencializar todas as iniciativas que estão ocorrendo diariamente nesse país, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, acaba de deliberar para fazer mais um dia nacional de jornada unificada de luta da classe trabalhadora. Será no dia 10 de junho, uma sexta-feira, onde haverá paralisações, imobilizações e atos em todo o Brasil. Nós acreditamos que é possível deter o golpe e resistir a esse ataque desse governo golpista provisório. Portanto, quem é aqui de São Paulo já reserva as suas agendas que nós vamos tomar a Avenida Paulista no dia 10, no final da tardezinha, para a gente ir no crescente nessa mobilização de resistência popular. E dizer, companheiros e companheiras, que o nosso mote é não o golpe, fora temer, lutar sempre e nunca temer. Viva a democracia, viva a resistência popular, não vai ter golpe. Ai, 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 ai figura importante, vereador aqui da luta pela cultura, com grande carinho Companheiros e companheiras eu queria, em primeiro lugar, dizer que há 40 anos atrás quando ainda era estudante participei junto com quase todos que estão aqui, da luta pela democratização do Brasil e eu não pensava, e muitos que estão aqui também eu não pensava que a gente ia ter que passar de novo por uma luta pela democratização do país esse golpe, ele veio e ele veio com muitos símbolos de retrocesso começando por aquele ministério de 23 homens velhos 23 homens com uma cabeça antiga nenhuma mulher nenhum negro, nenhum homossexual ninguém que tivesse a cara do povo brasileiro e da diversidade da nossa população um retrocesso do ponto de vista político do ponto de vista dos direitos do ponto de vista dos costumes do ponto de vista dos avanços que nós tivemos nos últimos 30 anos não foi só avanço que a gente teve no governo Lula e Dilma avanço que nós vamos tendo desde a redemocratização desde a nossa Constituição querem voltar atrás da nossa Constituição fazer mudanças constitucionais para cortar direitos nós temos que nos organizar fortemente ampliar a nossa luta para que a gente resista a esse retrocesso e esse ato de hoje que o deputado Paulo Teixeira queria cumprimentar aqui pela organização é um ato importantíssimo no âmbito de muitas lutas nós da cultura estamos organizados no Brasil inteiro resistindo ao governo Temer e as medidas que ele tem tomado nós temos agora 14 em 14 capitais as sedes das delegacias regionais do Ministério da Cultura ou do ex-Ministério da Cultura da Funarte e do IFAM ocupadas pelos movimentos culturais na resistência contra esse golpe e contra os retrocessos a cultura tem um papel muito importante porque através da cultura se desenvolve o pensamento crítico através da cultura que se manifesta a diversidade das nossas manifestações populares das nossas manifestações culturais da diversidade da nossa população e não é por acaso que quer se voltar atrás da cultura não é simplesmente extinguir o Ministério não é o Ministério que faz a diferença a diferença é na política é na maneira como se trata essa questão não é por acaso que junto com isso se destrói as áreas as áreas dos direitos das mulheres dos direitos da diversidade racial não é por acaso que se retrocede nos direitos humanos há um retrocesso global dentro do governo brasileiro e é contra isso que nós temos que lutar temos que lutar e temos que ampliar a nossa luta nós não podemos ficar apenas no âmbito da esquerda nós precisamos conquistar setores democráticos mais amplos porque para derrubar esse governo nós vamos ter que unir muito mais gente e portanto no dia 10 no dia 10 de junho nessa manifestação nós precisamos encher a paulista encher todas as cidades brasileiras de povo contra o golpe contra o governo Temer abaixa o Temer abaixa o golpe pela democratização do Brasil obrigada Nabil bom quero chamar aqui meu mentor político meu eterno deputado companheiro que cola com os movimentos sociais desde o começo da sua carreira política e que a gente sempre está junto sempre que é possível e foi um dos caras que mais lutou por nós lá em Brasília entrou com várias ações contra todo aquele golpismo que estava sendo feito deputado federal Paulo Teixeira bom eu quero dar uma boa tarde para vocês vocês ainda vão ouvir José Celso Suplicy Miguel Nicoleles tantos outros mas eu queria começar a minha fala homenageando duas pessoas aqui a primeira delas é a Rioco Cayano esposa do Genuíno dizer que vocês fizeram e fazem uma bela trajetória de vida nossa homenagem você Rioco Cayano que está ali eu também eu também quero é que ela é muito baixinha mas uma salva de palmas está todo mundo de pé te aplaudindo Rioco dizer que nós homenageamos a história tua e do Genuíno e eu quero homenagear também a Margarida Genevois ela foi presidente da comissão de justiça e paz durante o mais duro momento da ditadura brasileira e ela está lá atrás a nova salva de palmas a essa flor da democracia que é Margarida Genevois eu quero também alô eu quero dizer que no dia na véspera da Dilma sair eu postei um post no grupo do WhatsApp da minha família dizendo que eu vou ter que dizer para os meus filhos que nós somos derrotados mas que nós vamos lutar até o final e aquele post teve uma repercussão muito grande na família e aí a Manuela a Manuela escreveu carta para mim e ela disse o seguinte pai nós vamos por cima dele nós não vamos aceitar que eles permaneçam aí e por isso eu quero fazer está aqui o Caio a Ana a Manu a Laís e a Júlia mas em nome deles eu vou dizer uma homenagem vejam os jovens que estão aqui vocês estão dando o novo nessa luta eu estive na Assembleia Legislativa que os jovens ocuparam a Assembleia Legislativa e eles disseram o seguinte só vamos sair daqui quando instalar CPI da merenda queremos que prenda o ladrão da merenda e é por isso que esse movimento novo ele traz mas a juventude e essa juventude eu tenho certeza que vai para a rua mas também eu quero homenagear essa militância maravilhosa e dizer que nós temos uma tarefa a tarefa nossa é uma tarefa pedagógica de explicar ao povo brasileiro o que está acontecendo e os riscos que nós estamos vivendo em primeiro lugar nós precisamos explicar em segundo lugar nós precisamos mobilizar esse tempo agora vai exigir de cada um que se desdobre que articule que explique e que mobilize para nós evitarmos um grande período de trevas e de inverno na vida e na história da sociedade brasileira nós construímos a democracia brasileira mas para construí-la muitos morreram para construí-la muitos foram presos para construí-la muitos foram torturados para construí-la nós tivemos o esforço a luta de muitos milhões que participaram de atos públicos de movimentos sociais de greves de debates militância partidária de todo tipo eu quero aqui Maringoni homenagear o PSOL eu quero Jamil em seu nome homenagear o PC do B em nome do Molon homenagear a rede mas nós construímos uma democracia que nesse momento eles praticaram um golpe parlamentar porque não tem nenhum crime que se possa apontar contra Dilma Rousseff para tirar o mandato eleito pelo povo a Constituição exige que tenha sido praticado um crime de responsabilidade e foi praticado um golpe parlamentar pelo que tem de mais atrasado no parlamento brasileiro fruto do financiamento empresarial e coordenado pelo cleptomaníaco Eduardo Cunha que hoje manda no governo de Michel Temer nós precisamos dizer que o Eduardo Cunha hoje nomeia ministros o Eduardo Cunha nomeou líder de governo e numa violência e ilegalidade destituíram o Ricardo Mello presidente da EBC da TV Brasil que tem um mandato de quatro anos para colocar o representante do Eduardo Cunha na direção da EBC nós estamos sofrendo um golpe empresarial os banqueiros a Fiesp e a área empresarial com fortes ligações externas com os Estados Unidos nós estamos sofrendo um golpe midiático a Rede Globo militou por esse Globo convocou os atos públicos nos últimos anos e a Rede Globo participou ativamente desse golpe e esse golpe tem uma natureza judicial a ponto de um juiz de primeiro grau quebrar o sigilo bancário da presidenta da república para contribuir para o clima de desarranjo que se transformou o Brasil nesse tempo nós temos que dizer o seguinte eles querem ir para cima dos direitos do povo brasileiro demorou 100 anos para construir a previdência social e agora em um ato ela foi incorporada ao ministério da fazenda para colocar sobre a direção da previdência social um representante do sistema financeiro para tirar direitos previdenciários do povo brasileiro é isso que o senhor Meirelles vai fazer eles querem tirar benefícios tiraram eles querem não mais fazer com que o salário mínimo seja o indutor do benefício de prestação continuada que atinge os mais pobres vão acabar com a política de valorização do salário mínimo e vão aprovar no senado federal o projeto de terceirização indiscriminada para baixar o custo da mão de obra no Brasil eles querem acabar com a universalidade do SUS e cobrar a universidade no Brasil eles querem diminuir o número de pessoas no Bolsa Família e nós temos que dizer para esse governo de homens brancos sem voto que representam a elite colonial brasileira vocês não passarão vocês não ficarão e nós temos que ir para as ruas no Brasil para impedir a consumação do retrocesso e do golpe que rasgou a nossa cidadania para inaugurar um período de trevas no Brasil e é por isso que é para dizer para o Michel Temer não tem diálogo porque você não tem legitimidade eleja-se não entre pelas portas do fundo do Palácio do Planalto para querer tocar as coisas mais comezinhas do povo brasileiro e eu termino falando uma coisa para vocês os Estados Unidos participaram desse golpe e o Serra ele quer alinhar a política externa brasileira aos Estados Unidos e eu quero aqui lembrar de um nome que o Michel Temer nomeou ele nomeou para o gabinete de segurança institucional um general chamado Sérgio Etchegoem quem é o Sérgio Etchegoem ele é o general mais pró-americano do exército brasileiro o pai dele participou da ditadura militar e está no como torturador no Brasil nunca mais e o avô dele ajudou a derrubar Getúlio Vargas leiam a trilogia da história do Getúlio Vargas e é por isso que eles não podem ficar porque não é a escolha do povo brasileiro eles entraram pela porta do fundo do palácio do Planalto e sairão pela porta do fundo porque nós vamos falar fora Temer volta Dilma e devolva ao povo brasileiro a sua soberania a luta companheiros e companheiras fora Temer fora Temer fora Temer volta Dilma volta Dilma fora Temer volta Dilma eu grito pela democracia nós vamos reverter o golpe está tendo luta isso aqui é luta agora para dar continuidade eu vou chamar o nosso companheiro tão importante aqui para a resistência na cidade de São Paulo que é o Simão Pedro Queovete boa tarde companheiras boa tarde companheiros boa tarde Zé Celso Suplicy Miguel Nicoleles Aldalho Dantas companheiras e companheiros que estão aqui em cima fiz questão de nominar esses nossos decanos esses nossos doutores da luta da democracia vim aqui para reforçar a nossa convicção de que nós vamos reverter esse golpe com o povo organizado com o povo na rua com um trabalho de convencimento nos bairros nas escolas no trabalho nas universidades eles decidiram há uns dois três anos atrás que eu digo eles decidiram a burguesia e os seus apoiadores aqui no Brasil decidiram não basta na política de distribuição de renda na ascensão social dos trabalhadores na construção de um país mais justo democrático até porque para eles a democracia sempre foi um instrumento que se for interessante tudo bem mas se não foi interessante pode se descartar e decidiram então fazer um programa e derrotar Dilma na última eleição viram ali uma oportunidade como não conseguiram porque o povo brasileiro a sua maioria resolveu renovar o mandato da presidenta Dilma e continuar a política de mudança que a gente vinha fazendo no Brasil resolveram orquestrar esse golpe porque para implantar um programa de governo que volta as políticas neoliberais ataque aos fundos públicos que mantém o SUS mantém a educação pública que mantém a reforma agrária distribuição de renda então resolveram a força implantar um programa que foi derrotado nas urnas na última eleição não podemos e não devemos aceitar por isso estamos aqui unidos com muita organização para dizer fora Cunha você fora Temer fora Cunha vocês são ilegítimos vocês não vão colocar as garras nos recursos do povo brasileiro nos nossos recursos por isso gente fora Temer volta Dilma não vai ter golpe um grande abraço obrigada gente perderam esse celular e a gente vai deixar aqui se alguém souber o dono e aí a gente queria com muito carinho também chamar agora o Gilberto Menigoni que vai fazer uma fala aqui que é importante a gente está na unidade a gente está colocando está com muito carinho chamar ele que foi candidato ao governo pelo estado de São Paulo pelo PSOL a profissão da UFABC então calma de palmas gente tudo bem tudo bem nada né mas vai melhorar porque a gente está na rua eu quero dizer o seguinte eu estou achando muito esquisito esse governo Temer não apenas por tudo que foi falado pelos atentados que eles vão fazer mas pela situação que nós estamos vivendo desde o dia 11 de maio desde a semana passada se a gente se lembrar a campanha pelo Fora Dilma a campanha do golpe o que foi a Avenida Paulista o que foi aquela gente de verde e amarelo histérica na rua tirando selfie com tropa de choque gritando o que queria batendo panela e tal eu achava que no dia 12 eles iam fazer uma manifestação igual ou maior falando viva Temer ou fica Michel se bem que ninguém chama ele de Michel mas não teve o ímpeto o volume a força que tiveram aquelas manifestações acabou quem apoiou o golpe quem apoiou o impeachment está com vergonha em casa porque o mais bonzinho deles dos integrantes desse governo é aquele líder deles na Câmara que é acusado de assassinato em Sergipe esse é o melhor deles é um circo de horrores e os apoiadores daquela classe média que foi à rua não apoia e é um golpe que os juristas de direita ficam falando não, mas não foi golpe porque passou pelo Senado passou pelo Congresso agora o Supremo vai julgar e é um golpe que você precisa explicar às vezes algumas pessoas até gente esclarecida não acha que foi um golpe a ministra Rosa Weber por exemplo a ministra Rosa Weber não sabe o que é golpe de Estado uma pessoa estudada uma pessoa do Supremo ela tem que sair por aí perguntando a primeira pessoa que ela foi perguntar foi para o presidente Dilma Dilma foi golpe de Estado isso que você está falando fez na forma de uma intimação ou seja eles têm que dar a aparência de que esse golpe não é golpe eles têm que dar a aparência de que tudo é normal de que nós estamos na maior das normalidades porque o golpista é sempre assim ele não admite que ele é golpista essa é a primeira batalha que nós ganhamos grudou na testa deles que é golpe grudou dentro e fora do Brasil todo mundo chama de golpe isso é um golpe de Estado não importa a forma que foi feita agora a segunda característica desse golpe de Estado é que nós estamos numa situação nova e muito boa para nós porque está tendo movimento a toda hora em todo o Brasil eu não consigo mais acompanhar o calendário de manifestação que são nas escolas são o cup escola vai para Paulista vai para não sei para onde é na estação da luz todo dia em todo lugar tem manifestação e tem uma coisa muito positiva esses palanques esses palcos essas passeatas a gente não conseguia unir tanta gente tantas forças dispares antes do golpe porque um apoiava a Dilma e nós do PSOL éramos oposição a Dilma porque a gente não gostou desse governo a gente achou esse governo muito ruim é o governo do ajuste da lei antiterrorismo a gente falava nós não vamos nos juntar com os petistas agora nós estamos todos unidos com o fora Temer com o fora golpe como vai ter golpe isso nos unifica isso nos une e nessa hora a gente tem que ser generoso a gente tem que ser generoso saber que o que nos consolida é fazer uma grande frente uma frente única contra o golpe contra o governo golpista contra o Temer uma frente que vai dos PMDBistas sinceros como o companheiro Requião que é do PMDB com alguns tucanos também arrependidos Bresser Pereira Paulo Sérgio Pinheiro até a esquerda do PSOL isso a gente não tinha desde as diretas as diretas foi uma grande frente contra a ditadura nós estamos reeditando isso de novo de uma maneira mais eficiente eu não sou tão experiente como alguns aqui como o companheiro Aitam que lembra do suicídio do Getúlio mas eu lembro das diretas a gente não tanta a toda hora a todo momento assim é disso que vai brotar a queda desse governo eles não vão se sustentar é um governo instável fraco e que não consegue dar um passo a frente sem dar 15 atrás agora criaram o Ministério da Cultura amanhã vão recuar em outra coisa vão recuar porque não tem legitimidade não é só porque são golpistas é porque é um governo violento que quer colocar para cima dos trabalhadores a truculência das polícias estaduais como o Alckmin fez aqui não é à toa que tem não só uma plena de uma coletânea de homens brancos e velhos no Ministério mas tem o pior deles que esse ministro da Justiça que nós aqui em São Paulo conhecemos o Alexandre Moraes é violência pura que eles querem por isso nós vamos estar junto com o Fora Temer eu não vou gritar volta Dilma vocês gritam mas eu estou Fora Temer abaixa o gol Obrigada Maringoni Bom antes de dar continuidade quero anunciar que o pessoal da Mídia Ninja Mídia Livre de Luta está fazendo a transmissão ao vivo do evento e para dar continuidade volta Dilma volta Dilma muito bom eu quero chamar aqui representante da periferia o representante do povo de luta da favela aquele cara que é o poeta suburbano que nos representa lá no fundão Sérgio Vaz muito obrigado na periferia tem muitas vozes e essas vozes estão lá entre cheiradas entre elas nossos estudantes que hoje somos nós que aprendemos com eles não é verdade? uma salva de palmas dos estudantes de escola pública dando esse exemplo maravilhoso queria dizer que um país um país sem democracia é ilegal não tem alvará de funcionamento e não tem licença para ser pátria quem dá alvará é o voto quem dá licença para ser pátria é o povo e eles não têm por isso o Brasil hoje está na ilegalidade certo? e eu fiz um poema fiz um poema para dividir com vocês cantar no dia da nossa volta novos dias este ano vai ser pior pior para quem estiver no nosso caminho então que venham os dias um sorriso no rosto e os pulso errados que a luta não para um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos mesmo com medo enfrente-os é necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos acendam fogueiras não aceite nada de graça nada até o beijo só é bom quando conquistado escreva poemas mas se te insultarem recite palavrões cuidado o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel tome as rédeas do teu próprio destino outra coisa pior que a arrogância é a falsa humildade as pessoas boazinhas também são perigosas sugam energia e não dão nada em troca fique esperto amar o próximo não é abandonar a si mesmo e para alcançar utopias é preciso enfrentar a realidade quer saber quem são os outros pergunte quem é você e se não ama a tua causa não alimente o ódio os eu são teus assuma-os os acertos também divida-os ser forte não é apanhar todo dia nem bater de vez em quando é perdoar e pedir perdão sempre tenho umas notícias quando o bicho pegar vocês vão estar sozinhos não cultive multidão qual é a tua verdade qual é a tua mentira o travesseiro vai te dizer prepare-se se quiser realmente saber se está bonito ou bonita pergunte aos teus inimigos nesta hora eles serão honestos e quando estiver fazendo planos não esqueçam de avisar aos teus pés são eles que caminham ah e se vai pular sete ondinhas recomendo que mergure de cabeça muito amor muito amor muito amor mas raiva é fundamental quando não tiver palavras belas improvise diga a verdade as manhãs de sol são lindas mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva abra os braços segure na mão de quem estiver na frente e puxa a mão de quem estiver atrás e não confundam briga com luta briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira o ano novo tem cara de gente boa mas não acredite nele acredite em vocês feliz todo dia firmeza total viva a democracia repita comigo milagres acontecem quando a gente vai à luta está fraco parece festa de coxinha milagres acontecem quando a gente vai à luta mais forte é isso mesmo com perifa no ar aquele abraço obrigado eu queria chamar aqui o nosso companheiro do PCdoB o Jamil Murad que é tão importante nessa frente de esquerda para derrotar o golpe e tornar a democracia de volta no nosso Brasil boa tarde companheiros parabéns Paulinho você teve essa iniciativa aqui e o termino propício eu recebi pela internet e quando cheguei aqui uma multidão não é quer dizer nosso povo não é só a nossa gloriosa juventude mas todas as camadas da nossa população estão dispostas a lutar compareceram aqui para lutar para reconquistar a democracia companheiros é muito não é neta muita análise já foi feita eu pretendo simplificar porque já são quase seis horas queria dizer para vocês que esse golpe tramado por forças políticas externas e internas com gente que ocupava a vice-presidência da república a presidência da câmara e tanto tanto as outras funções até funções de de confiança da presidenta Dilma não é esse golpe ele tem um conteúdo eles falaram que era para combater a corrupção mas eles enganaram o povo brasileiro porque com essa palavra de combater a corrupção eles juntaram esposa de banqueiro torturador oportunistas como Paulinho da força gente do PSDB líderes do PSDB tudo lá na Paulista juntaram tudo isso mudar o jogo de futebol com o apoio da Globo muito bem e nós começamos a nossa reação no famoso 13 de março na base de uma embaixo de uma chuva torrencial lá na Paulista e o data folha falou que nós juntamos 41 mil pessoas nós achamos que foi em torno de 80 mil pessoas de lá para sair fora desde 85 que cansei de fazer marketing político da direita no jornalismo infelizmente com as honrosas secessões que passaram por aqui hoje infelizmente eu tenho vergonha do jornalismo mas eu tenho orgulho da gente do povo da Gaviões da Fial que está lutando e é o seguinte são 20 jovens pobres da periferia estão jogados nas delegacias e nos presídios esquecidos há 20 dias porque foram eles que iniciaram o processo de cobrança da punição dos ladrões da merenda eu quero encerrar com duas duas frases que eu falei numa manifestação que nós fizemos há 15 dias atrás no Anhangabaú com 10 mil Gaviões perguntei para eles aonde vocês acham que existe mais ladrões dentro da Gaviões da Fial ou nos gabinetes do Palácio Bandeirantes e em muitos gabinetes e deputados da Assembleia Legislativa e onde existe mais assassinos dentro da Gaviões da Fial ou na polícia militar que fica praticando as chacinas da periferia então a gente pede ajuda de quem pensa das pessoas que protejam esses 18 garotos que segunda-feira eles têm uma audiência com o juiz e se eles continuarem presos nós vamos precisar muito da ajuda de vocês obrigado obrigada Chico vou chamar agora uma jovem que faz guerrilha nas redes sociais mas sobretudo é uma escritora muito talentosa Clara Verbuque e aí compas a companheira falou tudo que eu ia falar então a gente sabe que esse governo de homens brancos retrógrados racistas machistas não nos representa mas aqui hoje era uma maioria de homens brancos também falando então o que eu quero falar é que a gente tem que ter mais mulheres dispostas a falar pela esquerda mais mulheres dispostas a falar pelas mulheres porque também não adianta botar uma mulher lá agora que não vai representar os nossos interesses vai representar os interesses dele uma mulher que é uma laranja não adianta nada não adianta nada o que eles querem é que a gente seja o que? bela, recatada e do lar não é isso que eles querem? eles não vão ter isso a gente nunca mais vai se calar então companheiras falem por favor não se omitam subam no palco e deem o seu recado muito obrigada bom queria chamar o nosso ministro mas ele está tietando aliás está sendo tietado ali do lado então quem é na lista João? oba está subindo você estava tietando ali eu tive que improvisar aguerrido meus queridos companheiros minhas queridas companheiras uma das coisas mais difíceis que tem na vida é a gente saber a importância do momento histórico que a gente vive às vezes os fatos acontecem e a gente não dá importância para aquilo que a gente vai vivendo só que agora eu acho que cada um de nós tem a consciência absoluta do que esse momento representa para a história do Brasil para a história dos brasileiros e para a história das brasileiras estão dando um golpe nas nossas conquistas históricas muitos brasileiros morreram foram torturados para defender a democracia muitos companheiros foram torturados inclusive a nossa companheira Dilma Rousseff porque lutavam por uma sociedade mais justa eu e acho que muitos de vocês imaginávamos que nós não teríamos que voltar a um momento em que nós retornaríamos a lutar pela democracia mas é o que está acontecendo o que efetivamente se fez no Brasil é um golpe de estado um golpe de estado em que não usaram armas um golpe de estado em que não usaram tanques um golpe de estado em que rasgaram a construção como se fosse uma coisa normal retirar um presidente eleito por 54 milhões de brasileiros e o que mais chama atenção é que a cada vez que todos nós denunciamos isso mais eles querem nos oprimir mais eles querem que nós silenciemos ontem à noite eu tive uma notícia que me deixou mais espantado o advogado geral da União doutor Fábio Osório Medina abriu uma sindicância para apurar a ocorrência de crime praticado por mim e pelos advogados por terem dito que nós vivemos hoje no Brasil é um golpe o crime que nos acusam é afirmar que a constituição foi desrespeitada ele diz que na condição de advogado da União eu não poderia ter usado essas palavras que ferem as instituições ele diz que nós cometemos crime de responsabilidade e improbidade mas a intenção dele é clara curiosamente esse mesmo advogado da União nomeado por Temer há um ano atrás no diário do grande ABC ao ser entrevistado sobre o impeachment de Dilma Rousseff ele diz não há provas e se consumar isso será um golpe ou seja o mesmo advogado que nos acusa hoje de cometer um crime falou que o que nós dizemos hoje era verdade há um ano atrás por que que eles estão fazendo isso eles estão incomodados com a gente incomodados com o grito de golpe que tem vindo de todos os brasileiros e brasileiras que lutam pela democracia do Brasil eles estão incomodados a cada revelação de que eles participam de um governo ilegítimo de que eles na verdade estão usurpando um poder que jamais poderiam ter usurpado que é o poder do povo brasileiro de escolher quem o governa eles estão incomodados porque no mundo inteiro jornais jornalistas políticos dizem o que acontece no Brasil é um golpe eles não podem conviver com isso enquanto muitos órgãos de imprensa tentam abafar o nosso grito o grito está vindo das ruas o grito está vindo do povo que olhe a fotografia desse governo sem mulheres sem negros um governo que ignorou a cultura um governo que dá uma guinada muito distante daquilo que o povo brasileiro quer para a sua economia hoje eles estão com medo de nós pois cada vez mais nós temos que enfrentá-los eu disse agora há pouco vou voltar agora a dizer para a imprensa internacional querem intimidar quem eu disse agora há pouco vou voltar agora a dizer para a imprensa internacional querem intimidar quem faz a defesa esquecem que quem luta por uma causa justa não se acovarda esquecem que quem luta pela democracia não corre risco de parar nessa luta esquecem que efetivamente o povo brasileiro sabe lutar pela sua democracia e nós vamos enfrentá-los com a coragem de quem construiu a democracia no Brasil de quem luta por uma sociedade mais justa nós vamos enfrentar o fascismo vamos enfrentar a direita conservadora vamos enfrentar os golpistas porque nós construímos esse país e não vão tirar de nós a democracia viva a democracia viva a Dilma fora a Tener 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 volta a Dilma volta a Dilma pessoal agora eu tenho a honra de apresentar para vocês o Miguel Nicoleles é médico cientista é considerado um dos maiores cientistas do mundo e ele está aqui nessa luta contra o golpe de 2016 a democracia vai prevalecer muito obrigado boa tarde a todos primeiramente eu queria agradecer ao deputado Paulo Teixeira que me convidou acabei de chegar dos Estados Unidos e queria primeiramente dizer a vocês que o mundo todo sabe que é golpe graças a artistas brasileiros que moram no exterior a estudantes brasileiros que estudam no exterior a cientistas brasileiros e a homens e mulheres brasileiros e brasileiras comuns que vivem no exterior mas jamais esqueceram de onde vieram o mundo hoje sabe que é golpe eu queria dizer para vocês o seguinte eu não tenho procuração da ciência brasileira para falar em nome da ciência brasileira eu só tenho a procuração para falar em meu próprio nome como cientista brasileiro 27 anos atrás depois de ser estudante secundarista que conheceu a cidade de São Paulo marchando nas passeatas contra a ditadura depois de ser aluno da faculdade de medicina que reconheceu São Paulo lutando pelas diretas eu fui embora do Brasil para perseguir a minha utopia a utopia de ser cientista e a ciência vocês acham que cientista faz algo que não tem o menor sentido fala difícil mas a ciência a verdadeira ciência ela só existe para o bem do homem a verdadeira ciência ela só existe para promover a felicidade da humanidade e no Brasil hoje a luta real é a seguinte a felicidade e a utopia de milhões não pode estar subjulgada a ganância de uma minoria essa luta não é só por nós não é só pela geração que lutou contra a ditadura e venceu não é só por todos nós que estamos vivos hoje ela é pelos nossos filhos pelos nossos netos e pelos brasileiros que ainda hão de nascer porque ninguém nessa sala e ninguém que dá valor a essa nação aí fora vai querer deixar para os nossos herdeiros a vergonha de um governo mafioso medieval medíocre e misógino esse Brasil esse Brasil não pertence aos homens brancos milionários e alguns deles criminosos que ocupam o poder nesse momento esse país pertence aos sonhos e as utopias e todos os brasileiros que ainda estão por nascer depois de 27 anos do exterior eu tive a chance pela primeira vez na minha vida de votar para presidente da república em 2014 eu quero o meu voto eu quero ver no palácio do planalto a pessoa a brasileira a heroína dessa nação que foi eleita por 54 milhões de brasileiros numa eleição limpa legítima e democrática nada mais do que isso eu aceito eu só aceito a verdadeira presidente do Brasil sentada na cadeira do presidente da república e para que isso aconteça para que isso aconteça como cientista eu sou muito objetivo o golpe cometeu um crime fatal no seu primeiro dia o golpe atacou o coração e a alma de todos os brasileiros representados pelos artistas do Brasil todos nós somos artistas todos nós somos poetas a vida de cada um de nós é um épico único na história do universo o golpe atacou cada um de nós ao atacar os arautos da cultura brasileira e é nosso dever é a nossa obrigação parar o Brasil até que a presidenta legítima do Brasil volte ao seu lugar em cada escola em cada centro de saúde em cada sala em cada esquina o Brasil só volta a funcionar com a presidente eleita novamente de volta no seu lugar a felicidade de milhões não vai ser sequestrada pela ganância de uns poucos fora Temer obrigada Miguel Nicoleles grande grande como sempre quero anunciar a chegada da Maria Rita Kel queria pedir para você compor aqui o palco conosco por favor pode ser bom vamos fazer um misto de momento cultural com momento povo quero chamar aqui para fazer o que achar que tem que fazer aqui no palco o senador Eduardo Suplicy Obrigado Cátia e São Paulo vamos São Paulo eu queria fazer um agradecimento ao Paulo Teixeira acho que ele foi no banheiro foi mesmo ah está aqui ah o Paulo olha Paulo queria dizer puxa que público maravilhoso você conseguiu reunir hoje para realizar um ato de extraordinária importância na nossa história sabe eu estava ali conversando com José Celso vou pedir para ele estar ao meu lado porque ele vai falar e eu também mas eu fiquei pensando sabe Teresa August olhando para você que a Teresa August foi uma companheira excepcional levanta um pouquinho foi uma extraordinária companheira da Marta durante anos vim a minha casa conversava tudo sobre sexo sobre as coisas importantes que foram tão inovadoras que fizeram com que tanto de vocês aqui se não todos tivéssemos admiração por ela participamos das campanhas dela para deputada federal para governador em 98 para prefeita e eleita em 2000 para prefeita novamente em 2004 para senadora em 2010 acredito que quase todos aqui e eu também votei nela olha aqui espera um pouquinho eu eu quero lhes dizer eu vou vou passar a palavra ao Zé Celso para em seguida falar para vocês da carta que eu quero pensar junto com vocês para Cristóvão Buarque Antônio Carlos Valadares Regulfe Marta tinha escrito aqui ah e o Romário são pessoas todas que estiveram muito junto comigo ao longo desses anos todos mas eu estou querendo pensar até porque meus três filhos o Eduardo que é o Supra o André e o João me disseram papai não vai adiantar ela só vai ficar irritada mas eu fiquei pensando aqui Tereza quem sabe eu devesse fazer quem sabe eu devesse sugerir a cada um de vocês pegarem os o seu celular o seu computador e escreverem uma carta respeitosa carinhosa para Marta no seu facebook dizendo dizendo espera um pouquinho dizendo da expectativa de todos nós sobre qual deve ser o voto dela porque nós votamos nela é isso mas eu eu vou fazer isso daqui a pouco vou conversar com vocês mas primeiro quero dar a palavra ao José Celso Martínez Correa que é um dos dramaturgos autores atores mais importantes do teatro brasileiro com você José Celso hoje a Folha de São Paulo me ligou perguntando o que eu achava do desse cara ter aceitado voltar a trazer a sua ideia da extinção do MINK falei é o seguinte esse cara ou ele é surdo ou ele é cego eu não sei porque o que nós estamos dizendo nas ocupações nas assembleias em todos os lugares é o MINK é nosso fora temer não vai querer dizer nada esse ministério na mão do mocinho de 33 anos com cara de capaço não vai dar e eu vim dar uma notícia maravilhosa para vocês porque eu estou gragalhando como diz o Jackson do Pantera na música dele é sua profecia vai acabar e eu vou gragalhar e eu vou gragalhar é Edgar Ferreira também mas é o seguinte mesmo antes já perto do impeachment começou a acontecer uma revolução cultural puxada exatamente pelos meninos ocupando as escolas logo depois quando o impeachment parecia inevitável os atos de cultura tanto no Rio de Janeiro como aqui em São Paulo que foi inclusive no Teatro da Cultura no Teatro da Oficina revelavam a explosão de uma revolução cultural com a queda do MINK essa explosão na última assembleia inclusive que eu participei eu fiquei besta porque ontem Danilo Miranda escreveu talvez uma das obras literárias uma obra prima sobre um fruto exatamente dessa situação mas ele diz o seguinte a cultura está em coma o artigo dele é maravilhoso todo mundo vai ler mas se você inverte não é o Estado não é a cultura que está em coma é o Estado que está em coma o Estado está em coma e mais o Estado está enterrando a nova república por isso vai ser necessário imediatamente uma nova constituinte com cientistas com líderes indígenas com líderes dos movimentos antirracistas com chamãs com líderes políticos e tem inclusive com a com o capital mas todos tem que ter voz porque essa nova essa nova república foi enterrada com esse golpe inclusive uma das coisas que mais me impressionaram foi o seguinte eu senti no Serra a mesma fissura do 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 quando tinha aquele que já foi empichado do do colo esse cara aliás o PSDB ele ficou no muro dois, três dias atrás ele pulou sedento no poder hoje o governo é do Aécio mas o é do Cunha aliás o Cunha está até há tempo de dizer fora Cunha porque ele está lá ele está comandando tudo ele está comandando tudo toda aquela porcaria que se apresentou naquele espetáculo ridículo no dia 17 de abril todos aqueles corruptos se abrigaram nesse golpe e é incrível porque a Lava Jato ficou quieta as coisas todas se calaram mas o o o o o o não como é que chama esse outro o Serra ele me fez lembrar uma coisa muito do tempo dele no tempo que ele era estudante da Uni uma coisa que está fora de moda que não se diz mais entreguismo entreguista não só como ele acabou com tudo tentei tem o tem o lá o rio tentando segurar um pouco não nós vamos entregar tudo mas nós vamos ser os maiores do mundo no meio ambiente duvido duvido então é o seguinte eu quero dizer para vocês que esse esse fechamento do ministério da cultura sinaliza uma coisa maravilhosa significa uma revolução cultural das juventudes que vai chegar aqui também que vai chegar no Brasil inteiro porque a cultura é uma coisa transversal a cultura é uma coisa que tem que acontecer no exército na marinha na aeronáutica na bolsa de valores em todos os lugares nas escolas nas universidades entre os operários nós todos a cultura é simplesmente a coisa mais importante da vida a cultura a cultura não é a lei Juané não é tá aqui no palco não é nada disso a cultura é a infraestrutura da vida a cultura que inventou a economia a ciência a o estado tudo tudo vem da cultura e a cultura começa no corpo de cada um cada um de nós tem que cuidar do corpo como tem que cuidar da terra por isso eu convido vocês para no dia 6 de junho irem até a oficina que está acontecendo uma coisa maravilhosa vai haver um encontro sobre a terra a importância da terra vai vir a líder do da articulação dos indígenas do Brasil a Sônia Cajajara vai vir o Polos defendendo o Sem Terra e eu vou estar presente defendendo exatamente minha luta pelo entorno do oficina e do Bixiga eu gostaria da presença de muita gente vai ter muita gente vocês precisam experimentar ir à oficina nas assembleias para vocês serem testemunhas dessa virada cultural virada cultural hoje é o dia da virada mas não é que aconteceu a virada cultural hoje ela entrou para ficar ela vai derrubar esse governo é a cultura que vai derrubar esse governo já a cultura e a paralisação de tudo a greve do dia 10 estamos aí então hoje a virada cultural tem um significado maior que nunca e eu posso dizer o seguinte eu não estou infeliz eu estou feliz por participar eu vou para os 80 anos mas eu estou felicíssimo por mais uma vez na vida ter oportunidade de participar de um momento tão grandioso como esse é um momento grandioso é um momento que tem que ser aproveitado é um momento não tem que lamentar o que é é toca para frente e re-existe re-existe se inventa de novo tudo vira a vida absoluta re-existe eu só quero o seguinte espera um pouquinho eu queria pedir uma coisa para vocês resistência não adianta quando as coisas mudam porque você não fica resistente você fica triste fica tenso você fica reclamando você fica chorando você fica perdendo leite derramado não adianta você tem que se reinventar você tem que re-existir a palavra resistência é uma palavra superada porque o que é importante o que aconteceu sempre no Brasil no mundo quando vem essas porradas você se reinventa e você reinventa a história e toca em frente merda uma salva de palma aqui para essa dupla maravilhosa parabéns Zé Celso coisa linda vamos lá atender o seu convite o próximo encontro lá no oficina Zé Celso é qual é o dia? 6 6 de 6 de junho convidados todos nós para irmos a oficina eu já aceitei então queria apenas continuar vejam só para que a presidenta Dilma possa continuar até 31 de dezembro de 2018 que é o nosso anseio vá-se necessário que dos 55 senadores que votaram para dar continuidade ao seu julgamento que pelo menos três se possível garantirmos cinco senadores que possam votar não ao impeachment precisamos pensar juntos quem poderão ser estes cinco senadores quando eu citei aqui Romário Reguff Antônio Carlos Valadares Cristóvão Buarque e a Marta foi porque eu sei pessoalmente de momentos da história comum ao longo das últimas décadas quando nós estivemos juntos daí porque eu pensei que será interessante dizer a essas aos cinco senadores dos momentos que nós estivemos juntos lado a lado pelos anseios que estão sendo expressos aqui o Paulo Teixeira chegou até a dizer a mim olha Eduardo venha a Brasília conversar porque você tem um relacionamento de respeito para com eles e eu tenho pensado nisso mas quero lhes dizer hoje vocês aqui presentes mais os todos que falaram me transmitiram uma energia muito positiva para tentar realizar esta missão e eu inclusive tenho uma sugestão eu vou marquei de conversar amanhã com José Eduardo Martins Cardoso no que diz respeito a defesa da Dilma porque eu quero sugerir que não apenas o José Eduardo Martins Cardoso esteja lá defendendo olho no olho diante dos senadores a presidenta Dilma mas que também ela própria e como ré ela tem o direito de ir lá como em qualquer tribunal de júri na justiça ela tem o direito de falar e falar a cada senadora a cada senadora como é em que dia vocês me viram realizar qualquer ato que não fosse com a maior retidão transparência correção vocês que foram ministras ministros comigo durante o governo Lula durante o meu governo me diga quando aconteceu porque todas essas pessoas como nós sabemos da retidão da correção das boas intenções pode algum dia haver algum erro administrativo mas que todos nós sabemos confiar na presidenta Dilma e que ela não cometeu qualquer crime de responsabilidade ou qualquer outra razão para sofrer o impedimento todos nós temos que dizer isso aos 55 senadores eu vou tentar fazer isso da minha parte e agradeço a força que todos vocês aqui me deram Maria Rita que eu acho que chegou agora então venha cá Maria Rita porque ela merece também toda a nossa atenção toda a força para vocês parabéns a todos vocês viva Dilma viva Dilma viva Dilma viva o PT viva a esquerda brasileira e uma palavra da Maria Rita que é tão importante nessa luta obrigada Eduardo muito obrigada obrigada a vocês obrigada Vecelso pena que o Augusto não está aqui faz muita falta olha eu talvez devia ter falado primeiro porque eu vejo que os colegas estão muito entusiasmados e eu estou um pouco mais down eu não estou com esse ânimo todo mas cada vez que alguém me chama para lutar eu vou não é que eu vá ficar em casa mas eu acho que a única vantagem do governo Temer é que mas tão ruim ele já começou fazendo duas burradas gigantescas não é a extinção do Ministério da Cultura não é a extinção do Secretaria das Muitas ele é tão ruim que talvez ele se autodirrube a si mesmo não é porque ele vai perdendo o pouco de apoio que tinha porque legítimo ele não é mesmo e vai principalmente eu acho que o importante nesses últimos dias é que o Temer passou vergonha é impossível eu sei que tem gente que é sem vergonha ele provavelmente é mas mesmo uma pessoa sem vergonha quando de público aparece uma burrada gigantesca a pessoa passa vergonha então alguma vergonha o Temer passou nesses últimos tempos já como presidente golpista do Brasil acho que nós temos que ficar atentos e não deixar que ele e o seu partido que eu há muito tempo já chamo o PMDB do partido me dá uma boquinha há muito tempo quer dizer esse partido que foi oposição a ditadura militar esse partido que escreveu uma página importantíssima da história do Brasil não é Eduardo nos anos 70 e 80 não é hoje é o partido da boquinha o PMDB quer dizer isso então é claro que a gente não se conforma com esse governo a gente não se conforma com esse impeachment mesmo que ele tenha sido digamos entre aspas legalmente votado no congresso eu acho que a gente ainda deve eu concordo com os colegas então não é nada de novo que eu vou dizer continuar apostando em tentar reverter o impeachment mas caso ele não seja revertido nós temos que voltar a fazer uma coisa que a minha geração sabe muito bem fazer que é oposição a um governo ilegítimo é marcar passo a passo tudo que esse governo decidir ir para a rua denunciar expor mostrar o que está sendo feito e lutar pelo menos para que não se perca o que foi conquistado em quatro gestões petistas progressistas na medida do possível de esquerda porque no Brasil ser de esquerda é muito difícil não é e medidas que beneficiaram um pouquinho e diminuíram um pouquinho a desigualdade social no Brasil um pouquinho tem muito que fazer ainda e nós temos que continuar nessa briga obrigada pessoal não vou embora ainda que nosso ato está acabando mas ainda tem algumas pessoas para falar são muito importantes aqui eu ouvi a opinião deles eu ouvi a primeiro eu chamo o Guilalo que é da jornalista da TV Brasil do programa Ver TV vem de uma posição aqui também a frente a Soninha da Marcha das Mulheres o Rogério Sotili o Sampaio a Tamiris vem o senador sugeriu que a gente ficasse aqui em posição de jogral aqui na frente fazer um cordão uma frente pela democracia aqui na frente do palco então companheiros companheiros e companheiras sei que nós estamos já no fim desta grande organizada aqui pelo companheiro pelo companheiro Paulo Teixeira quem eu agradeço mas eu não vou deixar de fazer um alerta a todos e a todas que estão aqui neste ato é da democracia e da comunicação pública em 2008 presidente Lula criou mesa Brasil de comunicação reunindo duas emissoras de televisão oito emissoras de rádio duas agências de notícias para elevar o patamar civilizatório da sociedade brasileira para colocar a sociedade brasileira no nível das grandes demorações do mundo que tem desde o início do século passado comunicação pública de alta qualidade uma comunicação para fazer frente para esses grupos hegemônicos que no Brasil são mandados pela rede globo de televisão a grande inimiga do povo brasileiro a grande inimiga da democracia a comunicação pública o povo não é bobo fora rede globo o povo não é bobo fora rede globo o povo não é bobo fora rede globo que impõe impõe as suas pautas para destruir esta conquista que é uma conquista da sociedade brasileira e sabem porque eles querem acabar com a comunicação pública porque eles temem que ali se diga a verdade que ali os grupos LGBT tem o primeiro programa feito por eles na televisão brasileira porque ali se faz a crítica se faz a crítica desta mídia conservadora desta mídia retrógrada desta mídia fascista que enche de mentiras no rádio nos jordais na televisão todos os dias a sociedade brasileira e que é a grande articuladora deste golpe ontem no Rio de Janeiro companheiros e companheiras da empresa Brasil de Comunicação da TV Brasil da Rádio Nacional do Rio de Janeiro das várias emissoras que acompanham a ABC saíram da porta da nossa televisão e caminharam em direção ao Palácio Capanema onde estão acampados os ocupantes do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro este é um alerta para aqueles que querem destruir a comunicação pública nós vamos seguir nós vamos seguir o mote e a insígnia dos secundaristas ocupar e resistir não passarão por cima da comunicação pública os golpistas e os fascistas fora Temer fora Temer vou chamar agora o secretário nacional de direitos humanos do governo Dilma Rogério Sotini porque nós não reconhecemos esse governo ilegítimo do senhor Michel Temer bom gente é uma grande alegria queria cumprimentar o Paulinho Teixeira por essa iniciativa de resistência na luta democrática eu só quero dizer duas coisas importantes que eu acho o que é mais sagrado para os direitos humanos na democracia é a gente desconstruir a cultura de violência que existe no nosso país é essa cultura de violência que foi construída porque não foi elaborada adequadamente todo o processo de violência que permite que hoje a gente esteja vivendo sobre um golpe é porque nós não fizemos a justiça que tinha que ser feita porque nós não responsabilizamos os torturadores os assassinos isso deixa a vontade canalhas como Bolsonaro como os coronéis que estão assumindo cadeiras nas assembleias para provocar a tortura para provocar o golpe para provocar a violência é isso que nós temos que elaborar é por isso que é importante nós lutarmos pelo direito à memória e à verdade pela revisão da lei da anistia para que a gente possa definitivamente responsabilizar todos os violadores de direitos humanos e poder coibir definitivamente todos os golpistas e a segunda coisa que eu quero falar é que eu não estou preocupado com os direitos humanos no governo interino do Temer eu não estou preocupado com o ministério da cultura que volta agora no governo ilegítimo do Temer o que eu quero é o estado de direito de volta eu quero a democracia de volta é só numa democracia que nós poderemos construir uma cultura e os direitos humanos efetivamente não ao golpe fora Temer obrigado a resistência ao golpe está na voz das mulheres então vou chamar a Soninha da Marcha das Mulheres para falar aqui para a gente obrigada boa tarde companheiras e companheiros rapidamente quero dizer que nós do movimento feminista e a Marcha Mundial das Mulheres caracterizamos esse golpe que a Dilma sofreu como um golpe patriarcal todo mundo viu o que a Dilma sofreu era diuturnamente nós temos tendo que dar resposta para essa mídia golpista e machista vocês viram que desde o ano passado eles tentavam desqualificar a Dilma não como como presidenta não como política mas descaracterizar a Dilma como pessoa como mulher tentando desqualificá-la quando não conseguiram fazer mais nada soltar aquela isto é dizendo que ela era desequilibrada e nós em nenhum momento do movimento feminista titubeamos imediatamente dávamos a resposta e acho que o que eles se surpreenderam é que as mulheres e o movimento feminista apoiou a Dilma e apoia e está na rua e que a Dilma saiu pela porta da frente do palácio do planalto isso é o que eles não suportam e a Dilma saiu apoiada pelas mulheres no dia 11 a gente estava lá fomos recebida com gás lacrimogênio e gás de pimenta mas não recuamos no dia 12 a gente estava lá recebendo a Dilma e o que me preocupa agora é que nós temos que em cada bairro em cada comunidade fazer as assembleias de mulheres nós da marcha mundial estamos em todos os atos aí na paulista mas isso não basta nós temos que conversar com as mulheres é na comunidade é no bairro para dizer o que é esse golpe e dizer que a nossa tarefa fundamental neste momento é reconduzir a Dilma ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído então essa é a nossa tarefa então daqui para frente é organizar é organizar nos bairros é organizar a assembleia então é isso companheiras amanhã tem ato de novo amanhã nós vamos estar lá na faria lima com bloco de mulheres lá lutando então procure a Vera Machado procure a marcha mundial e vamos organizar as assembleias de mulheres que é esse o nosso papel agora organizar lutar resistir e vencer uma salva de palmas para a marcha das mulheres pessoal é o seguinte então amanhã tem o ato na larga da batata mas o companheiro Ari aqui está nos alertando que às nove horas da manhã o presidente Lula vai estar no hotel Maxud e parece que o pessoal da direita querendo ir para lá também né então a gente às nove horas da manhã tem que engrossar e nós vamos terminar o nosso evento em alto estilo eu vou chamar aqui a Tamire Sampaio que foi a primeira presidente negra do centro acadêmico de faculdade de direito Mackenzie e é vice-presidente da UNE e também o Gabriel Sampaio que é o primeiro negro a assumir o ministério da justiça então uma é estudante de direito e outra de um cargo importante no ministério legítimo da justiça não esse ministério golpista sem voto então eu passo a palavra para vocês encerrarem o nosso grande ato que é o grito pela democracia boa tarde companheiros e companheiras é muito engraçado né porque o Gabriel ele também foi estudante de direito do Mackenzie também foi do centro acadêmico de direito de homem de júnior junto com a gente eu acho que a gestão justa causa que é a gestão do coletivo que ele faz parte contribuiu muito para que em 2014 a nossa gestão pudesse eleger uma mulher negra para a UNISTA como presidente do centro acadêmico do lado direito é muito difícil falar depois de uma tarde com maravilhosas falas que aconteceram aqui hoje mas eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que aproveitar nesse momento que a gente está passando é que nós estamos passando um momento de mobilização total de jovens mulheres negros e negras LGBTs indígenas e nós da esquerda e dos movimentos sociais do movimento estudantil precisamos aproveitar para cada vez mais ocupar as ruas e as nossas bases nós precisamos voltar a dialogar cada vez mais com as periferias dessa cidade com todos os estudantes de todas as universidades hoje a União Nacional dos Estudantes está organizando comitês contra o golpe em universidades de todo o país esses comitês contra o golpe estão organizando atos debates e manifestações nas universidades públicas para denunciar o golpe que está em curso nesse país esse golpe que está em curso é um golpe da elite que sempre dominou o Brasil e que não aceita que hoje jovens negros entrem na universidade que não aceitam que o filho e a filha do pedreiro hoje pode virar doutor que não aceita que hoje a empregada doméstica pode pegar avião não aceita que mais de 30 milhões de pessoas saíram da miséria o Brasil mudou mas ele precisa mudar cada vez mais porque nós não aceitamos uma democracia que seja racista machista homofóbica uma democracia que contribua com o genocídio da juventude negra que acontece hoje em nosso país então nós temos que aproveitar esse domento para derrubar o Temer derrubar os golpistas e a direita e reconstruir um Brasil e construir cada vez mais um Brasil livre do machismo do racismo da homofobia com as mulheres empoderadas como a presidenta Dilma que se mostrou hoje uma mulher forte de garra que tem uma ética inquebrável nós temos que construir um país com jovens cada vez mais nos espaços porque a juventude que é o futuro e o presente do nosso país e nós vamos cada vez mais ocupando as ruas ocupando as redes ocupando os plenários os ministérios todos porque a democracia é nossa e eles tem que reventar o nosso voto fora Temer fora Cunha fora todo e qualquer tipo de retrocesso vamos para a frente companheiros fora Rede Globo companheiras e companheiros é um prazer falar aqui num ato tão representativo como esse com esse conjunto de personalidades mas sobretudo com essa força viva pulsante da democracia que está nos olhos e no coração de cada um de nós aqui aqui como foi dito na minha apresentação eu tive a oportunidade numa data histórica para o movimento negro que é o dia 20 de novembro nós estamos no mês de maio e tentam educar as nossas crianças dizendo que o 3 de maio é a data que representa a luta do povo negro contra o escravismo que assolou o nosso país por quase 400 anos e nós do movimento negro e nós do povo trabalhador do nosso país reivindicamos o dia 20 de novembro como o dia que representa zumbi dos palmares como o dia que representa Marighella e cada trabalhador e trabalhadora negro que lutaram para construir a democracia nesse país foi nessa data que eu tive a oportunidade de ocupar o espaço que já foi ocupado pelo ministro José Eduardo Cardoso e que também foi ocupado em outras datas para uma pessoa que eu devo render as homenagens aqui que é o Marivaldo Pereira que está ali que é um negro que veio de Correntina na Bahia filho de mãe trabalhadora e de pai trabalhador oprimidos também por uma história que não reconheceu a luta do nosso povo negro e nós sabemos que há em curso no nosso país um golpe de pessoas que não respeitam não só a Constituição Federal mas não respeitam a história de Rubens Paiva que teve Vera Paiva aqui representada não respeitam a história de Vladimir Herzog que é quem também nós devemos uma Constituição de 88 que respeita direitos e garantias fundamentais se essas pessoas não respeitam a nossa Presidenta da República não respeitam a história do nosso povo não respeitam a diversidade do nosso povo e nós vimos isso no retrato no primeiro retrato da composição de governo desse governo interino nós reivindicamos sim a devolução do mandato da Presidenta Dilma Rousseff e para isso nós precisamos nos organizar numa tarefa que é também militante nós pudemos aqui expressar os nossos sentimentos mas nós temos uma tarefa que é militante e deve estar à altura de Carlos Marighella de Zumbi dos Palmares de Dandara e de cada um que deu a sua vida por essa democracia não aceitaremos o golpe continuaremos na defesa da Presidenta Dilma e seguiremos em frente obrigado companheiros vocês me permitem fazer uma sugestão ou não então a primeira a primeira sugestão que eu quero fazer nesse encerramento de palmas para os organizadores desse em segundo lugar uma salva de palmas para vocês que vão ajudar a semear o germe da da rebeldia no povo brasileiro a terceira sugestão se vocês me permitirem e aí eu devolvo o microfone para vocês é dizer Manu vem a cá nós vamos resistir junto e vamos reverter conforme você escreveu na sua carta vem aqui quem leu a carta da Manu está aqui a Manu e a quarta sugestão que eu quero fazer que o Miguel Nicoleles fez uma sugestão aqui que nós encerramos o ato cantando o hino nacional porque eles acabaram se apropriando dos símbolos nacionais são de todos os brasileiros não de uma parte do nosso país o que vocês acham mas eu devolvo para vocês para fazer o encerramento a gente queria agradecer eu cantarei assim zumbi zumbi o chão desligou desligou não não é o solo solo do zumbi zumbi do solo do zumbi agradecer a todos os participantes a suplicia a Marilena Chaui todo mundo que veio aqui participou a todos vocês a marcha mundial de mulheres ao levante popular da juventude a todos os movimentos que estiveram presentes agradecer a todos os participantes